A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi compultada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das notas tarquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir, na condição de testemunha, a senhora Maria Tereza Corujo sobre as causas do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em razão do seu conhecimento dos fatos decorrente de sua participação no COPAN. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Lúcio Fernando Borges, presidente do CREA, informando a criação de grupo de trabalho desse órgão com o objetivo de analisar as condições das barragens de rejeitos da mineração do Estado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. São da última, não é? Inclusive, quero agradecer aqui o deputado Sargento Rodrigues, que na minha ausência na reunião passada conduziu com brilhantismo o restante da reunião. Esses são os requerimentos que já foram apresentados, recebidos na última reunião, e agora serão votados. Requerimento 1.296 de 2019, 1.303 de 2019, 1.304 de 2019. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, requerimentos a serem recebidos no dia de hoje. Seletício, senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Barragem de Brumadinho. A deputada que subscreve, os deputados, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Defensor Público do Estado, da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o acordo feito entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e a mineradora Vale, sobre os atingidos de Brumadinho, e que a cópia desse acordo e de todos os seus anexos seja encaminhada a esta comissão. Eu pergunto aos demais deputados, pela importância deste assunto, se todos aceitariam ou concordariam que votássemos este requerimento ainda no dia de hoje? Presidente. Deputado Bartô, deputado Gleico, Cássio já se manifestou, deputado Sargento... Eu só quero, presidente, saber se nós estamos requisitando, que seria o termo adequado, para que a Defensoria entendesse a importância e, obviamente... Não, seja encaminhado. Então, pode transformar. Então, ótimo. Presidente, então, apenas só para deixar consignado... Para formalizar. ...com os membros da comissão, para que as informações aqui sejam requisitadas no momento que a consultoria for formalizar o devido requerimento com a concordância dos membros. Então, com a concordância de todos. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento agora a ser recebido. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, sejam os documentos recebidos dos sindicatos trabalhadores nas indústrias da construção pesada do Estado de Minas Gerais, CITCOP, classificado como sigiloso, com restrição de acesso pelo prazo de 100 anos. De quem é esse requerimento? É da última reunião. Mas como ele está sendo recebido hoje, ainda dá tempo de nós analisarmos com calma. Está bem? O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministério Público de Minas Gerais, com o objetivo de solicitar providências na investigação e apuração de possível irregularidade na publicidade vinculada pela Vale SA, no sentido de que esta companhia estaria doando o valor de 15 mil reais para as pessoas que desenvolviam atividades produtivas ou comerciais localizadas na zona de autossalvamento do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração em Brumadinho. Outro requerimento. Também que seja, os deputados que ele subscrevem, que se requerem nos termos regimentais, seja enviado ofício ao CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, com o objetivo de solicitar providências a este Conselho para que investigue e apure a possível irregularidade na publicidade veiculada pela Vale SA, no sentido de que esta companhia estaria doando o valor de 15 mil reais para as pessoas que desenvolviam atividades produtivas ou comerciais localizadas na zona de autossalvamento do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração em Brumadinho. Outro requerimento. Os deputados que ele subscrevem, requerem a vossa excelência dos senhores regimentais, sejam convidados os seguintes sindicatos a prestarem esclarecimento sobre o rompimento da barragem B1 da mina do Correio do Feijão em Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Meta base BH? Já foi. Pode, por favor. É porque eu não estava no final da reunião. Esses dois sindicatos seriam convocados a comparecer à CPI para esclarecerem a sua atuação junto à Vale e às vítimas. Porque nos foi trazida a informação de que eles seriam facilitadores de acordos com a mineradora, dificultando a possibilidade de ações mais coletivas e mais robustas na busca de direitos. A Vale tem feito uma estratégia de mitigar e de fragmentar a busca de direitos. E uma dessas formas, como ela não conseguiu êxito até o momento no Poder Judiciário, que tem sido bem atuante, segundo os relatos da última reunião da CPI, ela tentou, então, um processo de cooptação dos sindicatos. A maioria, que foi constituída pelo fórum, que nós ouvimos na última reunião da CPI, se mostrou firme, fazendo ações coletivas. Na última segunda-feira, inclusive, aconteceu uma assembleia dos trabalhadores familiares para que eles possam coordenar todo esse processo de forma coletiva. E nos foi trazida a informação de que esses dois sindicatos estariam sendo facilitadores da ação da Vale junto às vítimas para acordos coletivos individuais. Também nos foi dito, na oportunidade, que, embora a Vale precificou em 10 milhões de reais cada vida, os acordos que ela chegou a oferecer, claro que nenhum real paga a vida ou vale a vida de ninguém, mas ela chegou a oferecer 300 mil reais, sendo que ela mesma havia precificado em 10 milhões de reais. Ok. Então, só para terminar a leitura, posso? Aí eu passo a palavra. Só para terminar a leitura, porque eu li o MetaBase BH, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Ferro e Metais Base de Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Sabará, Santa Luzia, Riassime e Raposos, e o Sintramonte MG. Com a palavra agora o deputado. Só para dizer, presidente, que foi vergonhoso ouvir isso, que sindicatos estariam atuando como facilitadores. Esses facilitadores, o nosso entendimento aqui é que eles estavam atuando como pelegos a favor de uma empresa assassina, uma empresa criminosa, e que vem atuando em face do seu poder econômico de todas as formas para cooptar. Quem quer que seja. A Vale tem demonstrado com clareza isso. Então, realmente, o requerimento é pertinente e nós precisamos esclarecer por parte desses sindicatos com qual autonomia eles participaram de reunião com a Vale, com quem é que autorizou eles a participarem e falar em nome dos demais trabalhadores e das pessoas que ali morreram, familiares desesperados. Então, é algo assim, o termo utilizado aqui pelas pessoas que nós ouvimos foram facilitadores, mas, na verdade, eles estavam sendo cooptados. Nós vamos saber até que ponto foram cooptados, que tipo de tratativas foram travadas por eles, porque é algo inadmissível tratar de quase 300 mortes, de situações absurdas que nós estamos encontrando por parte da Vale. Ou seja, é um comportamento que a Vale vem adotando em todos os casos que ela depara e que ela tem obrigação de reparar danos. Muito bem. Mais um requerimento, o último do dia de hoje a ser recebido. Os deputados que eles subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso VI do Regimento Interno, seja realizado visita à comunidade Pires, no município de Brumadinho, para verificar as condições de vida dos moradores tendo em vista os impactos sofridos com o rompimento da barragem. Eu faria aqui um... Eu adendaria o requerimento para que contemplássemos aqui uma visita ao córrego do Feijão, porque esta CPI ainda não esteve no local. Então faríamos no mesmo requerimento, recebendo hoje, para aprovar na próxima reunião, a visita à comunidade Pires e ao córrego do Feijão. Está certo? Então, a mina, não é? A mina e ao local, depois, que teve todo o impacto. Esses são os requerimentos recebidos no dia de hoje. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira, do vice-presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, deputado André, que, então, relator da CPI, deputado Celinho, do Citroxel, deputado Carlos Soares, deputado Bartô, deputado Glaicon Franco, todos os membros efetivos e suplentes da comissão. Gostaria de agradecer a presença da nossa... da testemunha, hoje convocada, senhora Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, membro da coordenação do Movimento Pelas Serras e Águas de Minas, Muvissan. Eu queria fazer uma solicitação à convidada, assim como foi feito nas últimas reuniões, esta CPI tem por objetivo esclarecer as causas do rompimento da barragem B1 da mina do Correio do Feijão, em Brumadinho. Peço, então, à nossa convidada, na verdade, testemunha, que se atenha aos assuntos relacionados à mina, à barragem de Brumadinho. É uma solicitação que faço, assim como foi feita ao longo das outras reuniões com os outros convidados que aqui vieram. Está bem? Então, vamos... Eu pergunto aos... A deputada... Oh, perdão. Então, aqui, a comunicação do presidente. Informo que a testemunha tem o dever de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado, não podendo calar nem mentir sob pena de cometer crime de falso testemunho. Eu vou passar agora a palavra... Eu pergunto ao relator se faremos daquela mesma forma? Eu vou passar a palavra ao deputado Sargento Rodrigues por uma questão de ordem e, em seguida, então, passar a palavra à testemunha de hoje. Exatamente, presidente. É uma preocupação que a gente tem do ponto de vista regimental. Faço aqui uma questão de ordem por sugestão da presidência para a senhora Maria Tereza para que ela possa ser objetiva. Nós temos aqui um objeto do requerimento. Ouvir, na condição de testemunha, a senhora Maria Tereza Corujo sobre as causas do rompimento da barragem 1 da mínima do Córrego do Feijão em Brumadinho em razão do seu conhecimento dos fatos decorrente de sua participação no COPAN. Então, a senhora tem um assento no COPAN e, certamente, onde passam e passaram várias licenças ambientais referente à empresa. Então, o que a gente gostaria da senhora é que a senhora pudesse ser objetiva, propositiva, tranquila, que a senhora faça aqui uma fala tranquila, sem assodamento, para que a senhora possa, inclusive, concatenar as ideias e as informações. São essas as observações, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu vou, então, passar a palavra à nossa testemunha convocada para a reunião de hoje, que disporá de 20 minutos para a sua exposição e, em seguida, entraremos, então, na fase de debates com a participação de todos os deputados. Então, a senhora tem 20 minutos para poder iniciar com a sua exposição. Bom dia. Eu vou tentar, em 20 minutos, falar de algo que envolve muitas informações. Eu tive o cuidado, não só, de fazer um breve histórico, mas não do complexo todo ao longo dos anos, mas a partir da audiência pública que ocorreu em Brumadinho em junho de 2017, através das pessoas lá da região, principalmente de Casa Branca e Jangada, eu já vim acompanhando os problemas desse complexo minerário, não estou falando especificamente da barragem, mas eu coloquei aqui só a partir da audiência pública em Brumadinho, da qual, inclusive, eu tive presente. Eu tive o cuidado de pôr aqui um histórico precisamente para trazer que nós percebemos na ocasião um grande atropelo no sentido da Vale ter as três licenças no dia 11 de dezembro. Então, eu achei importante trazer esse histórico que eu já passei uma cópia para os deputados. Para vocês perceberem que entre o dia 5 do 11, quando foi pautado pela primeira vez no Conselho do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, e o dia 11 de dezembro, quando houve, então, a votação, foi um tempo muito rápido e que nos chamou muita atenção e aí eu vou apresentar aqui, a partir do parecer de vista que eu fiz junto com as pessoas que estavam acompanhando isso de perto, graves questões que nos apontaram na época que havia alguma coisa de atropelo nessas licenças, que na época a nossa avaliação foi mudou o governo, não foi reeleito e a Vale quer garantir que o seu complexo Jangada Feijão tenha a licença da operação até 2032. Então, o primeiro ponto, inclusive, porque o secretário Germano vem afirmando que na realidade o licenciamento era só do descomissionamento da barragem 1, eu vou mostrar para vocês que o que foi licenciado no dia 11 de dezembro foi a continuidade das minas Feijão Jangada até 2032 com 80% de aumento de produção e isso é fato. Eu preparei para facilitar, inclusive, eu tenho aqui cinco DVDs com todos os documentos, sistematizados por assuntos, porque isso é uma forma de contribuir para vocês entenderem a questão para além do detalhamento da causa em si, por exemplo, do rompimento da barragem, outras questões associadas que a nosso ver tem a ver com isso também. Então, primeiro, no Rola Moça, eu fiz, os documentos estão aí, eu pincelei algumas coisas para dar uma noção. Então, no dia 5 de novembro foi pautado, a apresentação, então, Feijão e Jangada se pediu vista através dos conselheiros que, no caso, estão nisso. Observem, esse tamanho vocês não vão conseguir ver nada. Deixa eu aumentar aqui. Só um segundinho, presidente. Desculpa. É só para orientar ali, a deputada Beatriz está pedindo para botar ali no módulo slide para ver se fica melhor ali. Tem alguém para ajudá-la ali, gente? Porque isso está gravando. Ok, já fiz. Pronto. Tá. Ok. Porque eu avaliei que quando a gente chega e fala, é falar. Eu achei importante trazer trechos de documentos que estão todos no DVD depois completos, porque aí não é uma fala, é uma prova. Então, reparem, o parecer único, a minuta que foi para o Conselho Estadual do Arcerra do Rola Moça, olha aqui embaixo, esse aqui é o processo que tem a ver com o feijão. Classe 6. Nesse minuta, porque ela tinha que passar antes no Conselho do Rola Moça para ter a anuência, porque esse complexo fica na zona de amortecimento, o que falava da barragem de rejeito 1 era que a recuperação visa recuperar os finos, como é que seria feito, e o empreendedor informou que, de acordo com as inspecções realizadas, análises de documentos e monitoramento disponibilizados, constatou-se que a estrutura na situação atual se encontra em condições adequadas de segurança, tanto do ponto de vista das estruturas hidráulicas, quanto da estabilidade física do maciço. Isso está no documento da SUPRE, a minuta, que foi para o Conselho do Rola Moça para que fossem então os conselheiros avaliarem a anuência. Configura-se hoje, depois do que foi já investigado pela Polícia Federal, que inclusive embasou a recomendação do Ministério Público ao Conselho da Administração da Vale, também está aqui, que, na realidade, a Vale sabia que havia situações de risco nessa barragem. Então, no documento da SUPRE, que foi para instruir os conselheiros do Rola Moça, tinha uma afirmação relacionada com a empresa em relação à barragem. Esse aqui tem a ver com o de jangada, como os dois estão sempre associados, é importante dizer, então, que esse licenciamento só são dois processos, porque, como um direito minerário está no nome da MBR e o outro está no nome da Vale, mas o tempo inteiro nos documentos do Estado fica claro, esses dois processos na realidade é uma coisa só, é o plano de continuidade feijão-jangada. Na apresentação feita pela Vale nessa reunião lá no Rola Moça, a própria Vale está identificando, os licenciamentos são integrados e a continuidade das operações jangada e feijão. Foi pedido vista e na reunião subsequente, que foi 21 do 11, os conselheiros que são sensíveis à questão ambiental apresentaram um parecer de vista e nessa conclusão do parecer de vista foi colocado por eles vários considerandos, entre eles, dizendo que a situação de escassez hídrica demanda atenção, dizendo que no parecer da SUPRE não foi nada informado sobre a interferência do complexo na zona do amortecimento e uma série de outras questões que estão detalhadas que naquele momento não podiam se referir a aspectos do licenciamento, tinham que se referir a aspectos daquele complexo na zona do amortecimento, querendo continuar até 2032. Não adiantou, votaram, fomos surpreendidos pela primeira vez com a presença de um deputado, era o Tiago Cota, porque também tinha ele representando a Assembleia, tinha na pauta um outro assunto muito grave que é o da MGB, que queria e conseguiu a anuência de poder inclusive fazer estrada, suprimir vegetação dentro da unidade do Ruala Moça, mas é um outro assunto. Continuando, então, esses dois conselheiros, que foi o Pedro e o Cleverson do CBH para Opeba, eles se manifestaram pela impossibilidade do Conselho do Parque se manifestar, inclusive porque não tinha todas as informações, estava incompleto e eles se manifestaram recomendando ao gestor que se manifestasse pela exigência de estudos complementares. Pasmem, estava presente o diretor-geral do IEF, o senhor Henrique Collet, não se manifestou em nenhum momento o senhor Henrique Collet. O Henrique Collet era o diretor do IEF até 31 de dezembro, ele participou dessa reunião do princípio ao fim, não se manifestou, não gerindo a reunião, porque isso é o gestor que na época era o Marcos Vinícius, mas ele esteve presente nessa reunião, não efetuou o controle de legalidade que a nosso ver deveria ter efetuado e a coisa se configurou no Conselho votar e dar a sua manifestação com questões apontadas e vocês vão ver nos documentos que aquele Conselho não podia se manifestar se tinha questões relacionadas com aquela unidade de conservação que não tinham sido tratadas. O Conselho deu aval e nós fomos surpreendidos no dia 24 de novembro, a reunião foi dia 19, com uma reorientação assinada pelo Anderson Silva, o Conselho reorientando de licença prévia para licença de instalação, foi assim que foi para audiência pública em junho de 2017, reorientando para LAC 1, que é as três licenças de uma vez. Isso aqui, quando é publicado, pela norma que nós colocamos no documento da Associação de Jangada, tem o tempo do contraditório, que é dez dias, segundo a norma estadual. O que a Associação de Jangada fez? Entrou com o recurso requerendo ao secretário adjunto que analisasse que essa reorientação não poderia ser feita e apontando vários elementos. não houve resposta, a resposta só receberam agora com data de janeiro. Nessa reorientação, reparem, lá na Rola Moça, tramitou como classe 6, olha aqui, classe 6. A reorientação no jornal já foi publicada no Diário Oficial como esse empreendimento classe 4. Continuando, na reunião da Câmara de Atividades Minerárias do dia 30 de novembro, seis dias depois... Só determinar a diferença de classe 4 para classe 6. Martô, eu estou segurando aqui o deputado Sargento Rodrigues que também está querendo fazer alguns questionamentos. Vamos deixá-la terminar essa primeira parte? Está bem? Se eu puder anotar, eu vou responder tudo. Está bem? Porque senão eu perco e o tempo não vai ser suficiente e é muita informação. Uma coisa que eu quero tranquilizar é que todos esses documentos estão aqui todos sistematizados para depois vocês poderem fazer um olhar profundo sobre tudo isso. Ou seja, quando nós recebemos, eu como conselheira, a pauta, no dia 30, reparem, dia 24, eram seis dias. Ainda não tinha passado o prazo legal do recurso de dez dias para alguém questionar a reorientação. quando você citar 30 de novembro, especifica o ano para a gente. 2018. Então, está aqui em cima, desculpa, o que eu pus aqui é porque está muito pequeno para vocês verem. Mas aí não tem gente. Então, na pauta, esse empreendimento, os dois, que é MBR e Vale, mas é o mesmo complexo, estavam como classe seis e na ocasião eu apresentei, através de três ofícios ao presidente da reunião, que era o senhor Yuri Trovão, razões para retirada de pauta, vou entrar nelas daqui a pouco, que muito consistentes em termos de razões que existem fundamentos. Não adiantou, ele não retirou de pauta, é competência de quem presida a CMI acatar ou não o pedido de retirada de pauta, protocolei para ter tudo registrado como elemento de prova e pedir vista, porque a gente pode pedir vista a processos que entram na pauta. E, quando chegou a convocação da reunião subsequente, marcaram uma extraordinária para o dia 11, nós só tivemos quatro dias para preparar um parecer de vista. 11 de? Desculpa, 11 de dezembro de 2018. Ok. A reunião foi dia 30 e logo a seguir recebemos a convocação para uma extraordinária para o dia 11. E os conselheiros têm que enviar cinco dias antes. Então, nós tivemos quatro dias para preparar um parecer de vista em relação a esse complexo minerário. Ao longo dos dois anos da CMI, eu venho requerendo que não haja dessa forma ser tratada e foram, em dois anos de Câmara de Atividades Minerárias, foram 40 reuniões com mais de 200 processos de licenciamento deferidos. Então, reparem, na reunião do dia 11, na pauta, já estava como classe 4, um empreendimento que tramitou no Conselho do Rola Moça como classe 6 e, na reunião do dia 30, foi pautado como classe 6 e foi reorientado no dia 24 e essa questão da classe nós temos o entendimento. É porque, como classe 4, as questões determinadas pela DN 217 garantiriam que o empreendimento tivesse as três licenças juntas e eu vou mostrar porquê. Se fosse classe 6, era vedado dar três licenciamentos de uma só vez. E o tempo inteiro, o Estado, no caso, o secretário Germano e o Rodrigo, vêm afirmando para a imprensa que eu tenho faltado com a verdade porque, na realidade, é quase 4, porque era desconsicionamento da barragem. Todos os documentos que vocês vão ver da Supri são muito claros. Esse licenciamento é da continuidade do complexo até 2032 com uma série de questões dentro desse licenciamento. está aqui o parecer de vista que eu apresentei na ocasião sobre esse complexo em relação à Jangada Feijão e eu quero trazer só dois exemplos porque se eu for entrar em todos os aspectos que estavam errados, esses 20 minutos não vão ser suficientes, mas eu depois posso atender perguntas. Um caso muito grave que não me chamou a atenção, quando houve o rompimento e eu comecei a saber que o Parque da Cachoeira tinha sido soterrada, na mesma hora eu lembrei desse parecer da Supri e do que nós tínhamos colocado no nosso parecer de vista, porque reparem, no parecer da Supri, e eu vou mostrar de novo o Ia, no parecer da Supri dizia inicialmente com o estudo apresentado no estudo do impacto ambiental, a delimitação da área de influência direta foi definida abrangendo quais eram os lugares. Aí foi uma redefinição, está lá no parecer deles. Em função dos questionamentos durante a audiência pública, a empresa Vale procedeu à reanálise e apresentou a redefinição da área. E ali vai embaixo o que foi acrescentado. Propriedades áreas rurais situadas próximas ao empreendimento, Jangada e Parque da Cachoeira. Parque da Cachoeira, no próprio RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, que foi apresentado na audiência pública em junho e estava lotado de pessoas da região e algumas delas provavelmente eram de Parque da Cachoeira e disseram esse estudo de impacto ambiental está errado. Nós estamos lá do lado de Feijão. Como é que nós não estamos na área de influência direta? O parecer da Supri configura, está lá colocado. E olha aqui o estudo de impacto, o RIMA, a área de influência direta abrange os povos Feijão, Casa Branca, tal, tal, e não menciona Parque da Cachoeira. Quando eu vi que Parque da Cachoeira, eu na hora lembrei, a Supri foi revista, porque um dos pedidos que nós fizemos na reunião do dia 30 dos três ofícios foi tem que ser retirado de pauta porque o estudo de impacto ambiental está falho porque o próprio parecer único, entre outras coisas, o parecer único diz que houve uma redefinação da área de influência direta. Então, pela resolução do Conama, teria que ser feito um novo estudo de impacto ambiental para o princípio da participação e conhecimento da comunidade. Não adiantou. Esse foi um dos pedidos de controle de legalidade. e mal sabíamos nós que em janeiro Parque da Cachoeira seria soterrada e teria pessoas mortas que não foram nem consideradas por um estudo de impacto ambiental apresentado a Brumadinho em junho. E quem apresentou o estudo? A Vale. É o estudo da Vale. Aqui, olha. É o estudo da Vale, que é o estudo de impacto ambiental, foi apresentado na audiência pública em junho, aqui é a página 40, do relatório de impacto ambiental. Junho de 2018. 2018. Não, 2017. A audiência pública foi em junho de 2017. Por isso que eu trouxe... 7 de junho. Isso. Como eu imaginei que a quantidade de informações era muito grande e eu quis fazer isso para vocês poderem ter esse cronograma, tá? Ou seja, um dos pedidos para retirada de pauta no dia 30, no âmbito legal e técnico, tinha que ter sido retirado de pauta. Por quê? O estudo de impacto ambiental estava falho e não podia simplesmente colocar no parecer da SUPRE. Ah, estamos consertando, redefinindo a área de influência direta, porque aquelas pessoas e aquela comunidade, no âmbito da resolução CONAMA, ela foi lesada do seu direito de saber que está na área de influência direta de um empreendimento que acabou matando muitas pessoas naquela comunidade. Esse é um exemplo. E no próprio parecer da SUPRE, olha aqui a prova de tudo que a comunidade falou na ocasião. A população presente se manifestou de forma bastante condudente e puseram tudo aqui, tiveram que transcrever o que foi colocado lá. E uma das coisas que foi no resumo do que aconteceu lá, que a empresa deveria, antes de ampliar, ser mais transparente, apresentando de forma clara qual o seu horizonte de permanência na região, nesse sentido, e aí vem o plano de fechamento de mina, eles já apresentaram tantas demandas, por quê? Senhores deputados, aquele complexo Feijão e Jangada, ele já vem com situações de falta de controle ambiental e problemáticas, não é de hoje. E a comunidade que está lá perto, sabe, e demandou, e tem muita documentação que depois vocês devem chamar aqui alguém de lá, por exemplo, Carol Moura, é uma das lideranças e acompanha isso, para contar a história antes da audiência pública. Mas voltando ao assunto, essa questão da redefinição da área de influência direta, a meu ver, é gravíssimo e não poderia ter caminhado o processo de licenciamento da continuidade daquela forma, fora muitas outras coisas que não vai ser possível passar agora, mas que está aqui nos documentos. Olhem a superficialidade com que a Supre e o Estado informam num processo de licenciamento para a continuidade desse complexo até 2032 com aproveitamento de minério de rejeito da barragem 1, olha como é que fica a superficialidade sobre a questão da barragem. atestado pela FEAM sobre a situação. A empresa Vale enviou o anexo tal dos documentos, os protocolos de registro na FEAM das declarações da auditoria. Estes documentos compõem o presente processo. Eu pego sempre os processos para ir para casa, para olhar, para estudar, para entender. Neste processo de licenciamento e nos outros eu nunca vi a documentação completa de uma questão de declarações da auditoria. Só é informado que o empreendedor informou que tem e que a FEAM disse que tem estabilidade. Olha, em relação aos estudos de Dumbrake e do plano de ação emergencial das barragens no complexo, olha o que é que é o parágrafo do parecer único da SUPRE. Apesar de não ser escopo deste processo de licenciamento, a disposição dos rejeitos em barragem e do plano de assistência emergencial ser responsabilidade da defesa civil e prefeitura, foi apresentado em meio digital os planos de ação de emergência das barragens de mineração e os estudos de Dumbrake das barragens da mina de Jangada e Coro do Feijão. Esses documentos compõem o presente processo. A prática do Estado e da SUPRE e das SUPRANs e eu tenho dezenas e dezenas de documentos e de provas é que eles apresentam que são pelo deferimento de complexos minerários que tem barragens e eles sabiam que essa era a montante e não puseram no documento da SUPRE, colocam que são a favor da continuidade daquele complexo, aproveitando o rejeito de uma barragem a montante e dizem que esse processo isso não é o escopo desse processo e que isso a segurança e o PAEMP é das defesas civil e prefeitura e entendem que só apresentar em meio digital os estudos ou os protocolos está encerrado o assunto de barragem do rejeito. Não é a defesa civil nem a prefeitura nem a agência nacional que licencia a mineração é o Estado. Reiteradamente ao longo de dois anos atuando como conselheira foi isso, parecia uma batata quente que ninguém queria tratar mas a SUPRE disse que era favorável o Rodrigo Ribas na reunião disse que estava tranquilo com o licenciamento a agência nacional vota a favor Quem é Rodrigo Ribas? Superintendente da SUPRE. Eles apresentam o parecer pelo deferimento defendem esse parecer dizendo que está tudo ok mas colocam que isso não é escopo do licenciamento mas eles sabem que dentro dessa continuidade ia estar aproveitar rejeito de uma barragem amontante e essa é a superficialidade que eles tratam as questões de situação segurança PAEMB estudos do Dumbank isso é a prática reiterada em todos os licenciamentos em dois anos que tem barragens de rejeito no estado e foram licenciados dezenas é dessa forma que tem sido tratado o CREA na CMI reiteradamente dizia que o papel do CREA era ver se a RT estava válida que é a anotação de responsabilidade técnica o CREA voltou a favor o CREA no meu entendimento a engenharia teria que ter tido um olhar pessoal essa barragem é amontante se vai tratar de aproveitamento como é que vai ser as questões não então e o DNPM vota a favor e não considera essas questões e olha aqui a conclusão para não voltarem mais a falar que eu tenho faltado a verdade quando eu digo que a classe não poderia ser classe 4 porque na realidade era só o descomissionamento da barragem 1 a equipe interdisciplinada SUPRE sugere o deferimento na fase LAC 1 que é as três juntas licença prévia instalação e operação para o empreendimento continuidade das operações da mina de corvo do feijão do empreendedor do vale nos municípios tal pelo prazo de 10 anos isso está igual no processo que é MBR de jangada porque por uma questão de direito minerário tem que estar dois no processo mas é a questão é a continuidade do totor e olha mais uma vez aqui cabe esclarecer que a superintendência de projetos prioritários não possui responsabilidade técnica e jurídica sob os estudos ambientais apresentados nesta licença sendo a elaboração instalação e operação assim como a comprovação quanto a eficiência de inteira responsabilidade das empresas nós entendemos que quem faz os estudos e da ART tem essa responsabilidade no âmbito das ARTs verdade mas ser a favor do deferimento sem fazer uma análise técnica inclusive para diante de princípios como o da precaução cabia a SUPRE se manifestar sim que não tinha segurança não tinha tranquilidade para ser pelo deferimento então o tempo inteiro nos pareceres de vista que nós fazemos que eu assino nós colocamos cabe sim as superintendências técnicas do Estado a responsabilidade do que eles informam do que eles não informam do que eles omitem do que eles não demandam porque se sou eu uma técnica que eu tenho uma dúvida sobre uma barragem num complexo minerário que eu vou ter que dar um parecer técnico eu no mínimo diria não podemos opinar porque já que nós não temos arcabouço técnico nós queremos que o Estado demande alguma questão ele simplesmente em relação a barragens principalmente é como se não tivesse a ver com o Estado as barragens do rejeito num dos encaminhamentos feito após o dia 30 esse fui eu que fiz como conselheira eu enviei um ofício ao secretário germano pedindo o controle de legalidade da reunião do dia 36 da reunião da 36 da 26ª reunião que foi no dia 30 porque na legislação diz que cabe pedido de controle de legalidade ao secretário do Estado em relação aos atos de outras instâncias então está lá na legislação coloquei isso no ofício e não adiantou no dia 10 de dezembro quando chegou o dia 11 de dezembro de 2018 foi apresentado a resposta do secretário dizendo que não cabia e leiam depois para vocês verem também a superficialidade porque eu apontei as razões do controle de legalidade em relação a decisão do senhor Yuri Trovão de não tirar inclusive essa questão da audiência do estudo do impacto ambiental a resposta foi superficial e começa dessa forma primeiramente resigna-se o presidente secretário de Estado e presidente do Copan a ter que ser chamado para solucionar questões meramente procedimentais de funcionamento de uma câmara técnica em que os preceitos de boa fé dignidade decoro lealdade cortesia transparência e respeito deveriam nortear não só o funcionamento do conselho como também a sua relação com os demais servidores públicos conclusão eu apontei no pedido de controle de legalidade três razões baseadas em argumentação legal em prerrogativas que tem cabimento depois vocês vão ver uma delas foi essa da não definição da área de influência direta e responde um secretário dizendo que é ser chamado para solucionar questões meramente procedimentais o que eu demandei foi controle da legalidade sobre a decisão do presidente da CMI no dia 30 de novembro de 2018 que não retirou de pauta apesar de serem apresentadas três razões bem fundamentadas é um exemplo na ata da referida reunião do dia 11 de dezembro de 2018 leiam está tudo lá vale a pena peçam aos seus assessores para ler para vocês verem a quantidade de informações que foram levadas por mim por um monte de pessoas que se inscreveram para falar e o pedido era retirem de pauta não há como licenciar o complexo feijão jangada por mais tempo sem olhar muitas questões que não estão devidamente tratadas e hoje depois do que aconteceu que eu não me conformo se o Estado e a Supre e todos que votaram tivessem acatado o que a sociedade pediu o que nós apresentamos e tivessem determinado por exemplo uma fiscalização imediata ou alguma coisa para ver as outras questões que nem se sabia da barragem a pergunta que fica e se tivessem descoberto antes que a Vale sabia talvez essas pessoas não tivessem morrido porque não foi por falta de falar não foi por falta de demandar e as provas estão aqui e você pega as falas na realidade isso aqui essa é do do senhor Rodrigo Ribas que é o superintendente da Supre eu questionei a questão de LAC 2 para LAC 1 as respostas dele eles são são sem menor sentido eu não dá para eu ler agora mas está aqui colocado olha só ele tentando justificar primeiro ele admite uma questão que a gente levou no rolo a moça porque eles disseram que não tinha lá um critério porque a área era toda antropizada e eles puseram isso no parecer da Supre não, não tem problema para a zona de amortecimento porque é tudo antropizado e nós mostramos que tinha inclusive supressão de vegetação olha aqui admitindo que nós estávamos certo na ocasião trazendo aqui a questão da reorientação a senhora trouxe realmente a questão da área antropizada eu concordo a área não é antropizada ela é uma grande parte antropizada mas existe uma supressão então eu faço essa correção nós dissemos isso lá no rolo a moça e não foi não adiantou nada então o tempo inteiro a gente descobre falhas e erros e omissões e não adianta para nada a máquina de licenciar continua e tem aqui embaixo uma outra coisa tentando justificar que implantação operação é junto com implantação no empreendimento minerário porque nas normas dizem que se a implantação já significar operação o Estado pode sim dar licença de instalação com o comitante com a operação então eu estava tentando justificar isso e eu que sou leiga sou uma pedagoga sou uma ambientalista não sou especialista lógico que eu sei que tem estruturas que tem que estar primeiro implantadas para depois operar no caso da barragem que é o caso aqui se não tinha ainda o rejeito oduto que ia ser necessário para fazer o aproveitamento do rejeito se tinha uma estrada um trecho e uma nova ITM que tinha que ser construída como é que o senhor Rodrigo Ribas ficou afirmando que instalação que a operação que a implantação já era operação se a operação é tirar o rejeito e aproveitar e o rejeito oduto não está pronto nem a ITM como é que eu defendeu que podia usar o argumento que operação sem instalação já significar operar então pode coisas assim surreais estapafúrdias que quem vocês falarem com pessoas técnicas ou com outras pessoas vocês olharem isso com calma eu trouxe só uma prova eu quero dizer assim em relação a essa questão do licenciamento no âmbito de alguns exemplos as tentativas estão todas aqui tanto em relação ao parque do Rola Moça tem todos os documentos em relação a câmara de atividades minerárias agora me perdi aqui também está lá todos os documentos eu quero trazer uma outra coisa que é o funcionamento da Supre como é que está meu tempo a senhora já falou por 35 minutos eu vou lhe conceder mais 5 e depois vamos entrar na fase de debate que eu tenho certeza que muito do que a senhora poderia falar agora vai ser perguntado pela deputada então eu vou fazer o seguinte eu quero deixar claro que eu tenho informações depois sobre questões ligadas a auditoria do Tribunal de Contas do Estado que já apresentava que a SEMAD não tinha condições de tratar licenciamento de mineração de ferro eu quero trazer que uma auditoria do Tribunal de Contas da União depois do rompimento em Mariana já afirmava que o DNPM não tinha condições de fiscalizar a barragem o que eu posso depois é nas perguntas ou vocês ficam com os documentos mas eu quero finalizar com a questão da Supre que é onde tramitou esse licenciamento é importante aqui está a questão então deixa eu deixar claro a questão da Supre porque é muito importante isso no dia 23 de fevereiro de 2017 nós vimos que o senhor Rodrigo Riba já tinha sido nomeado como superintendente da Supre nós pedimos ao secretário Germano que era secretário de Estado já quais eram os processos que estavam na Supre como é que isso ia ser tratado porque nós já sabíamos que dentro da mudança que houve processos na Supre teriam toda uma aceleridade e nós estávamos muito preocupados com isso quando veio a resposta do secretário Germano foi no dia 31 de maio de 2017 só e nessa resposta entre outras informações ele já informava que uma relação de 29 e 9 processos dentro da Supre entre eles o Mina da Jangada e o Mina Corvo do Feijão que está aqui como classe 6 LP mais LI e principalmente informava quando nós perguntamos quais são os critérios utilizados para classificar um projeto como prioritário a resposta do secretário na ocasião ela era adjunto era que seria conforme estabelecido pela deliberação número 1 de 27 de março pasmem o que aconteceu ok se a definição só saiu em 27 de março nós esperávamos então ver os licenciamentos chegarem a partir disso essa é a deliberação número 1 publicada no dia 4 de abril de 2017 o que é que aconteceu quando pautaram pela Supre o primeiro processo da Supre era da Mina de Brucutu quando eu olhei olha a quantidade de direitos minerários 21 quando eu fui fazer vistas ao processo vi tantas coisas graves que eu inclusive apontei uma questão aqui que foi qual a razão legalidade responsáveis pelo fato do projeto da Mina de Brucutu ter iniciado a análise na Supre antes da decisão dos critérios porque quando eu fui pesquisar o processo tinha sido passado em janeiro para o senhor Anderson Aguilar no dia 26 de janeiro já havia documentos lá já estava na mão do senhor Anderson Aguilar desde janeiro ora se o grupo que pela lei definia critérios só definiu em março e publicado em abril como é que o processo de Brucutu e provavelmente os outros já estavam na Supre em janeiro sabem o que aconteceu no dia porque eu apontei que há fortes indícios de manipulação do processo físico isso tem a ver com o Brucutu mas eu estou trazendo essa é a minha preocupação eu queria pedir a senhora que nós já estamos com quase 40 minutos de exposição aí nós já saímos de Brumadinho e nós já estamos em Brucutu então eu pediria a senhora vai ter todas as condições de responder vão ter eu já vi que o deputado sargento Rodrigues umas 10, 15 perguntas deputado relator aqui também várias vamos voltar então para Brumadinho por gentileza senhor deputado eu quero deixar uma coisa clara para o senhor quem estiver nos assistindo não há como tratar o rompimento da mina da barragem 1 em Brumadinho sem tratar de outras questões para a gente ter noção do aspecto sistémico disso eu estou lhe dizendo que eu vou terminar agora e vou ficar por conta sobre esse assunto deputado deputado testemunha a senhora poderá hoje ele não está presente o presidente da comissão de meio ambiente mas a senhora pode solicitar ele assim como fez encaminhando e-mail a todos os deputados para que a senhora seja ouvida em uma audiência pública na comissão de meio ambiente aqui até por uma questão legal para que nós amanhã para nós não sermos questionados na justiça por conta do desvio do objeto porque a CPI tem um objeto determinado causas do rompimento da barragem de Brumadinho eu peço a senhora para que se atenha a questão de Brumadinho questão de licenciamento de Brumadinho questão das reuniões do Copan com relação a Brumadinho porque senão nós a CPI pode ter problema por conta disso está bem? está eu vou explicar só a respeito desse assunto acho o seguinte está ficando claro que a queda de Brumadinho foi uma questão sistêmica de como ser consideradas licenças mas a questão sistêmica ela pode ser tratada a qualquer tempo na comissão de meio ambiente aqui nós temos que tratar de eu não posso ficar tratando aqui de brucutu infelizmente eu não posso eu até gostaria o deputado eu não quero que trate de brucutu eu não estou querendo que trate de brucutu o deputado o deputado o deputado o deputado eu tenho que fazer um apelo aqui há um tempo atrás queria que nós ampliássemos e ele se lembra disso para que pudéssemos analisar questões de outras barragens que estão sob risco aí todo mundo sabe está na imprensa todinha toda hora nós temos um objeto definido e eu peço a senhora que se atenha ele está bem? eu entendi perfeitamente eu também entendi e agora quem vai fazer um apelo a vossa excelência sou eu quando ela se referiu a brucutu ela deu apenas um exemplo para contextualizar o processo eu diria cheirava a fraude ou seja se uma deliberação que ia ser publicada no dia 27 de março a deliberação 01 o processo de brucutu já estava lá desde janeiro e a SUPRE já estava tendo ele como um dos 29 prioritários então ela disse isso para chamar a atenção da CPI para dizer o seguinte olha se eles fizerem isso com o brucutu que eu já estou pontuando nós temos agora a questão de brumadinho porque então eu entendi perfeitamente então eu pedi a vossa excelência que ela realmente ela pontuou para contextualizar ela não saiu do tema ela ainda está dentro tudo bem eu vou passar um slide por favor vou encerrar o meu depoimento por favor eu lamento que infelizmente não se consegue ainda perceber que é um conjunto sistémico de formas de tratar isso que levaram a tragédia em Mariana e que mataram mais de 300 pessoas em Brumadinho a senhora a senhora está fazendo uma afirmação que não cabe a senhora quem disse a senhora que nós não estamos entendendo que tem um problema sistêmico aqui o que eu estou pedindo a senhora é o seguinte o que eu estou pedindo como eu peço a todos que aqui vem que se atenha a questão de Brumadinho o meu ponto de vista o ponto de vista da deputada e dos deputados é nosso nós teremos a nossa opinião ao final dos trabalhos da comissão ok eu quero terminar vocês viram com aquela deliberação número 1 publicada no diário oficial no dia 4 de abril sabe o que aconteceu e aí para o senhor entender que não tem eu não quero tratar da questão do brucutu eu quero dar um exemplo eu fui surpreendida com o senhor Rodrigo Ribas distribuindo na reunião isso aqui deliberação do mesmo órgão número 1 com data do dia 10 de janeiro de 2017 antes dos critérios definidos assinado pelo senhor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva secretário de Estado de Fazenda eu quis trazer senhores deputados um exemplo entre muitas outras situações que nós conhecemos que atestam a nosso ver que existem processos internos no Estado e nos órgãos a ponto disso esse temos temos duas duas deliberações desse grupo com o número 1 a de março publicada no dia 4 de abril no diário oficial com os critérios é muito grande e temos uma apresentada na reunião onde eu questionei o empreendimento 17 com o número 1 de 4 de abril de 10 de janeiro de 2017 onde colocava que os processos inclusive esses aqui nesse meio tem o do brucutu mas que já trazia que o 118 e o 00245 que é feijão enjangada já estava com o assinado pelo secretário de Estado sem nunca ter sido então nós temos eu quero trazer um exemplo encerro aqui o meu testemunho estou à disposição das perguntas eu quis trazer a mina do feijão enjangada já estava também assinada já estava dentro da SUPRE segundo esse documento essa deliberação mesmo antes dos critérios e a data dela essa que a senhora falou 10 de janeiro temos duas deliberações desse grupo número 1 uma de 10 de janeiro não publicada no diário oficial e uma de março publicada no dia 4 de abril a de março a número 1 é que define critérios para um empreendimento privado ser prioritário no Estado e diante do meu parecer de vista que eu percebi que o caso lá de brucutu já estava tramitando na SEMAD e tinha ido para o secretário Anderson em janeiro eu sou surpreendida na reunião das câmaras de atividades minerárias com o senhor Rodrigo Ribas distribuindo essa deliberação com o mesmo número 1 sem ser publicada eu só trouxe esse exemplo porque eu quero deixar muito claro no meu testemunho que existem questões sistémicas que são fundamentais serem consideradas quando se tratar da questão do rompimento tem Brumadinho é isso muito obrigado eu vou passar agora a fase de 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 debate aqui vou começar como a gente tem feito como é praxe pelo relator da comissão deputado André Quintão em seguida deputado Sargento Rodrigues e a qualquer tempo os demais deputados senhora Maria Tereza são todos iguais todos iguais deputado André Quintão a gente tira a cópia para os demais eu só tinha cinco DVDs dá pra tirar eu acho que aqui a gente consegue pode ficar com o relator eu peço para tirar a cópia pode ficar com uma eu tiro a cópia para os deputados que não recebiam vai lá deputado André Quintão com a palavra eu já tenho acesso daqui eu posso deixar para vocês bom dia você consegue não consegue bom dia a todas bom dia a todos implementar a senhora Maria Tereza Corujo o tema é vasto e obviamente muitas das informações estão sendo remetidas agora a CPI serão objeto de análise mas a partir dessa exposição inicial eu queria aqui colocar três ou quatro questões atendendo também a solicitação do presidente com relação a Brumadinho queria que a senhora dissesse a relação se a senhora entende que a forma como o processo de licenciamento ocorrido no final do ano contribuiu para a ocorrência do rompimento em Brumadinho se há uma relação uma conexão direta entre esse último processo de licenciamento mencionado pela senhora com o rompimento e conexo a isso no dia várias no pedido inclusive no controle da legalidade vocês elencam você elenca várias fundamentações para que isso ocorresse eu queria saber se especificamente com relação a questão da documentação existente sobre as condições de estabilidade de barragem nos anexos que a senhora apresentou ao final no início aliás se isso foi motivo de debate questionamento no copã porque pelo que eu vi rapidamente já faço aqui essa ressalva depois nós vamos ver toda a documentação entregue mas me parece que a Supre menciona que o laudo estava no anexo e a polícia federal aqui isso já nós podemos adiantar porque já está público parece-me que foi um laudo forjado um laudo a Tuvisud e a Vale aí nós temos que ver exatamente a relação mas me parece que um problema central reside que essa declaração de condição de estabilidade não correspondia de fato infelizmente depois o rompimento mostrou isso as condições da barragem então eu queria saber se nesse debate do processo de licenciamento essa questão específica da barragem chegou a ser levantada para mim esse aqui pela manhã esse para mim é o ponto central se esse ponto foi discutido se esse ponto foi se esse laudo chegou a ser discutido se esse laudo quem defendeu esse laudo ou se isso foi um pé de página no processo de licenciamento queria também que a senhora colocasse novamente em relação me ficam a dúvida não lendo eu tive acesso agora o processo era de fato da continuidade da operação no conjunto ou simplesmente do descomissionamento e refino a outra questão sobre o plano de emergência da barragem B1 aí pelo conhecimento a senhora que é uma pessoa muito atenta às questões ambientais e humanas também lógico se avalia adotou todas as medidas previstas nos dias e meses que antecederam a ruptura da barragem B1 e antes eu li também daqui na apresentação no licenciamento a SUPRE o COPAN fala em condicionantes que deveriam ser depois apresentadas ou analisadas por uma câmara técnica eu li ali numa parte não grifada li daqui se nestas condicionantes havia alguma questão referente ao plano de ação emergencial bem como a própria segurança da barragem caso a DCE a declaração de condição de estabilidade tenha sido objeto de alguma condicionante no âmbito do COPAN com relação ao projeto de descomissionamento efetivamente após esse licenciamento alguma medida chegou a ser implementada e que pudesse contribuir para a ruptura do barramento e uma outra questão aí inclusive dentro da sua visão sistêmica mas a partir inclusive desse crime dessa tragédia de Brumadinho a senhora teria alguma sugestão ou alguma consideração sobre a estrutura de funcionamento competências composição do COPAN então eu porque a CPI também terá além do fato em si recomendações então a partir desses procedimentos de tudo que a senhora colocou a senhora teria sugestão em que um novo COPAN uma nova forma de funcionar uma norma nova representação poderia contribuir no sistema de licenciamento agora me fica eu compreendo inteiramente a questão sistêmica nós temos aí essa dimensão mas eu queria ver especificamente lá se nesse processo a questão da barragem em si porque a fala da Polícia Federal foi muito forte aqui e ela já adiantou o laudo foi forjado então eu queria saber se esse debate de fato ocorreu ou não vamos lá como são muitas as perguntas eu vou pedir a nossa timã que responda ao deputado mas parabenizá-la viu Tereza por sua militância por sua presença não só aqui hoje mas também lá aquele Brumadinho eu vou responder bem objetiva ao deputado André Quintão a primeira pergunta se a forma como ocorreu o licenciamento contribuiu para a ocorrência do rompimento no primeiro momento quando eu soube eu tinha saído de uma reunião da CMI e cheguei em casa foi essa eles tiveram a licença de operação quiseram começar a mexer na barragem para iniciar o processo e rompeu depois que veio as primeiras informações da Polícia Federal e eu estive lá também caiu a ficha a licença não era naquele momento para começar a operar era para eles estarem com as licenças porque eles já sabiam do risco e queriam garantir a continuidade independente da ver o rompimento para ter isso no seu ativo aqui ao complexo o licenciamento eu não posso afirmar se entre o dia 11 de dezembro que eles tinham licença inclusive para operar o que a Vale fez dentro daquela barragem ou do lado ou fora o que é que aconteceu primeiro porque não é prática da Vale permitir que se chegue muito perto e eu como uma cidadã ambientalista muito menos eu serei chamada para ficar acompanhando e não existe qualquer controle social em relação aos empreendimentos de mineração a gente sabe que se o próprio DNPM não tem pessoas suficientes para fiscalizar como é que eu poderia ou nós poderíamos saber o que é que fez o que é que eles fizeram ali no entorno ou na barragem então não posso afirmar que tem uma relação o atropelo é claro e havia o interesse da Vale naquelas licenças se a questão dos documentos da condição de barragem se isso foi discutido no Copan não foi discutido a não ser a fala do Júlio Grilo que sempre leva na CMI as questões de preocupação discutido no sentido de uma preocupação por que reparem lá naquele na minuta da Supre por Rola Moça tem a afirmativa a Vale afirma que está tudo ok que tem estabilidade que está tudo ok chega no parecer único da Supre para a CMI que é a Câmara de Atividades Minerárias vocês viram os dois parágrafos dizendo que está tudo cumprido e que ela não tem a ver com isso no processo de licenciamento não tem tem um down break que eu compartilhei com a mídia quando pediram e que a própria mídia na época disse teca a Vale está dizendo que esse está desatualizado que tem outro down break então tem outro paembe então eu até hoje não vi qual era o paembe atualizado porque no processo de licenciamento que está lá a Vale informou para a imprensa na época que não era aquele então deputado nós não havia como nós sociedade e eu discutir a questão da segurança se isso ficou a sete chaves escondidas pela própria Vale Tec Sud e todos esses envolvidos a ponto de ter sido só uma investigação da Polícia Federal que através de escuta telefônica apreensão de documentos descobriu nós como sociedade não temos essas ferramentas então essa é a resposta então a questão o senhor perguntou se a questão da barragem era tipo um pé de página do licenciamento que estava lá no meio e se realmente o processo era para a continuidade da operação do conjunto sim quando o senhor for ler os próprios pareceres da Supre o senhor vai ver que aquilo se tratava da continuidade do complexo feijão-jangada que envolvia muitas estruturas ampliação de jangada a relocação do trecho que liga a Casa Branca abrumadinho o rejeito adulto várias coisas entre elas aproveitar rejeito para fazer pelotas e tal então a questão da barragem foi tratada com essa superficialidade que eu mostrei para vocês no parecer tá e o tempo inteiro por parte da Vale por parte da Supre por parte do Creia e do DNPM que deveriam ser os atores que teriam que trazer um questionamento técnico a partir eles não fizeram e estavam afirmando o tempo inteiro que estava tudo ok nesse cenário em relação a AB1 a questão do plano de ação emergencial se a Vale adotou todas as medidas está configurado que não né deputado eu vou me emocionar mas a gente tem que se emocionar e nunca parar ela quis as três licenças a meu ver para garantir a sua continuidade está afirmado que ela sabia e ela não teve o menor cuidado nem com seus trabalhadores de tirar debaixo da lama não teve o menor atenção de tirar as pessoas na hora que ela já sabia que havia um risco então como é que está na cara que a Vale não adotou nenhuma medida ela não adotou olha só se fosse uma barragem com estabilidade de verdade nem isso ela adotou no plano de ação emergencial porque a sirena não tocou as pessoas não estavam sabendo parque da cachoeira não estava nem no estudo de impacto ambiental como área de influência agora o cruel é que ela sabia do risco e não tomou as providências para evitar essa tragédia se nas condicionantes havia alguma coisa relacionada com a barragem nós fazemos assim se há questões que significam que não é viável licenciar porque está informações incompletas porque tem dúvidas porque o princípio de precaução aponta que tem que olhar nós não entramos na questão de condicionantes nós entendemos condicionantes assim primeiro olhar é possível é viável está tudo ok para avaliar ok é viável está tudo tranquilo então vamos olhar condicionantes para já que tem impactos ter umas condições para ir acompanhando para que em algum momento não se transforme num problema então eu nem leio condicionantes quando eu já faço um olhar que tem questões que não pode ser licenciado ou por falhas ou por omissões ou por dúvidas então eu não sei o que tem nessas condicionantes porque o nosso ponto era retira de pauta tem problemas nesse complexo e não era nem a barragem mas tem outros tem que olhar porque nós vamos falar para mais 10 anos até 2032 desse complexo aqui tem questões hídricas tem questões de poeira tem questões disso questões de não cumprimento de condicionantes então em relação às condicionantes é isso após a licença se foi tomada alguma medida que pode ter contribuído para a ruptura como eu já respondi não estávamos lá não podemos saber o que é que eles mexeram naquela barragem antes ou depois por causa da licença a oitava foi sugestão sobre a estrutura da composição do Copan isso é muito aprofundado mas eu já eu sou contrária à manutenção das câmaras chamadas técnicas especializadas foi um grande retrocesso porque na época que Minas construiu as unidades regionais colegiadas que tem a norte a sul a leste já foi numa questão de contemplar o direito constitucional da coletividade de cuidar do meio ambiente porque elas ficam mais perto dos municípios dos atores públicos da iniciativa privada então não há remendo para mim nas câmaras técnicas a não ser que elas fiquem só como uma assessoria técnica para tratar de algumas coisas de estudar tecnicamente alguns aspectos para embasar decisões do executivo ou do próprio COPAN para mim tem que voltar a ser as decisões nas unidades regionais colegiadas que permitem que a população as prefeituras todos os atores estejam mais perto da instância decisória esse é um dos pontos fora isso isso é uma coisa que demandaria uma análise mais profunda eu acredito que a sociedade está disposta a contribuir se essa casa quiser revogar ou voltar todo esse desmantelamento que eu acho que é chave nós precisamos no sentido sistémico para não ter outras tragédias que se resgate a decência na questão da legislação ambiental de Minas e na composição e nessa forma de deliberar sobre mineração por último se nesse processo a questão da barragem em si se essa questão da tech sud como é que nós íamos saber todos esses atores que eram a Vale afirmando que estava tudo ok está nos documentos a Supri endossando que estava tudo ok já tinha protocolado entregue e-mail digital ela não tem nada a ver com isso o DNPM votando a favor e nem fazendo a discussão de que aquela barragem era montante e tal e sem fiscalizar porque senão ela teria descoberto a FEAM também que teria uma certa questão nas barragens ou seja como é que nós eu cidadã ambientalista e nós sociedade íamos poder tomar conhecimento nesse processo de uma coisa tão grave que a própria Polícia Federal só conseguiu descobrir porque ela tem prerrogativas de ferramentas como a escuta telefônica busca e apreensão senão nem ninguém saberia o que aconteceu é isso tudo bem presidente certo deputado sargento Rodrigues então agora para suas perguntas depois deputada Beatriz Serqueira e os demais deputado Bartô deputado Bartô depois da Beatriz vamos lá obrigado presidente eu quero primeiro agradecer Maria Tereza pela sua contribuição pela sua dedicação e dizer a senhora que eu me sinto extremamente representado pela senhora nesse Copan e é uma pena que nós não tínhamos mais pessoas honradas sérias dedicadas como a senhora nesse Copan infelizmente nós não tínhamos então primeiro eu queria deixar isso registrado e consignado aqui nas notas taquigráficas da comissão parlamentar de inquérito o segundo momento eu estou aqui com a composição mas eu gostaria que a senhora me dissesse quem era quais eram as pessoas que compunham o primeiro ponto de partida que compunham essa câmara essa câmara de atividades minerais quem eram as pessoas nesse período de 2017 a 2018 nesse biene que compunham essa câmara câmara de atividades minerais porque aí a partir daí eu tenho as outras perguntas eu não vou saber agora o nome eu poderia abrir uma ata do próprio dia 11 vocês têm todas as atas inclusive eu pus todas as atas das reuniões da CMI durante dois anos mas a composição de organizações a câmara de atividades minerais é composta de 12 cadeiras chamadas seis da sociedade civil e seis do poder público no poder público tem três secretarias de estado que são a secretaria de estado de desenvolvimento econômico a secretaria de estado de governo e a secretaria de estado de casa civil pelo menos me parece que é isso casa civil casa civil secri me desculpem se eu cometei alguma falha com relação ao secretário Zé Afonso Bicalho ele na época era secretário de fazenda sim a secretaria de estado fazenda não tinha uma cadeira não tem uma cadeira tem as três secretarias que estão na parte de poder público na CMI a secretaria de estado de fazenda não é uma cadeira na época não é movimento econômico governo e casa civil isso porque então eu não entendi a participação dele naquela a participação é que ele como secretário de estado de fazenda ele é o presidente desse grupo desse grupo Jebs a mudança de legislação é esse grupo de tal na legislação que mudou disse que esse grupo ele iria definir essas questões de projetos prioritários privados projetos prioritários públicos que quando então saiu a deliberação lá número 1 em março foi que definiu os critérios ele como secretário de estado fazenda ele é quem preside o presidente desse grupo dentro da deliberação 0 1 dentro da deliberação é ok tá e o que acontece é aquilo que eu já expliquei então voltando a composição nos seis de poder público tem três secretarias do governo que a nosso ver estão claramente configuradas o interesse econômico ou então o direcionamento político do governo em suas prioridades eles sempre votaram a favor das atividades da atividade minerária sempre sempre um dia que nós pudermos fazer uma planilha das 40 reuniões eu não tive tempo tudo que foi votado em Minas Gerais que sempre era uma grande dor de imaginar outros lugares destruídos vocês vão ver o tamanho dessa máquina de licença à mineração e os votos na planilha que a gente começou quem votou em que quando quem era o nome e qual era a organização terminando os seis do poder público tem esses três tem o IBAMA tem o DNPM que é lógico que é o poder público federal que é do setor também de interesse da mineração e tem eu vou lembrar daqui a pouco nos seis da sociedade civil tem na verdade me desculpe eu tenho aqui a composição eu queria saber era os nomes das figuras que a senhora via lá participando os nomes é melhor eu não vou lembrar os nomes porque inclusive às vezes esses grupos trocam da ata a ata do dia 11 está dentro desse DVD e lá está quem estava presente representando cada organização se o senhor quiser eu abro aqui e a gente pode ler seria muito bom porque eu tenho algumas perguntas que vão realmente então vamos fazer o seguinte e é uma grande preocupação minha por exemplo o senhor Germano o secretário do meio ambiente esse Rodrigo Ribas qual que era o nível de participação deles nessas 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 licenças né que a senhora citou aqui eu estou abrindo aqui a ata da reunião do dia 11 logo no início ela diz quem é que participou então olha só no dia 11 o presidente foi o senhor Breno Esteves Lasmar Breno Breno Esteves Lasmar esse moço ocupava qual carro ele é um funcionário da CEMAT e ele era o presidente da CMI nomeado lógico dentro das prerrogativas do executivo ele é que escolhe quem preside cada câmara técnica e quando ele não podia o próprio secretário nomeava uma outra pessoa tanto é que no dia 30 do 11 quem presidiu foi o senhor Yuri Trovão mas na do dia 11 foi o senhor Breno isso é uma é indicado pela pela CEMAT 11 do 12 relatório isso no dia 11 do 12 de 2018 está aqui Daniel Renaud Tenenurcel da Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico fala um pouquinho mais pausado Daniel o que? Daniel Renaud Daniel Renaud Tenenurcel com W está ali da Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia e Ensino Superior SEDECTS Túlio Almeida Lopes da Secretaria de Estado de Governo SEGOV Verônica Ildefonso Cunha Coutinho da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais SECRI Paulo Eugênio de Oliveira da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais CODEMIG Júlio César Dutagrilo do IBAMA Claudinei Oliveira Cruz do DNPM que hoje é Agência Nacional de Mineração Representantes da Sociedade Civil João Carlos de Melo do IBRA Instituto Brasileiro de Mineração Júlio César Nery Ferreira do Sindiextra Sindicato da Indústria Mineral da Federação das Associações Comerciais e Empresas desculpa Mineral do Estado de Minas Gerais Júlio César o que? Júlio César Nery com Y Ferreira do Sindiextra Fabiana Aparecida Garcia da Federa Minas eu representando o FONASC Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas Evandro Carrusca de Oliveira do Cefete MG e Newton Reis de Oliveira Luz do CREA na época que o Estado informou a composição da CMI nós chegamos a enviar uma demanda que não poderia ter na Sociedade Civil duas cadeiras por setor mineral porque se o IBRAM é Instituto Brasileiro de Mineração e é das empresas e se o CIDExtra é o sindicato das empresas extrativistas o setor mineral estava ocupando duas cadeiras da Sociedade Civil numa Câmara que vota licenciamento de mineração e a composição no todo é claro configurada para licenciar mineração ok pela minha conta muito rápida isso já estamos perdendo de cara de 8 a 4 rapidamente uma conta muito rápida que eu fiz aqui entre secretários de governo CIDExtra e o IBRAM uma conta muito rápida 8 a 4 era fácil vocês perderem todas lá mas a outra pergunta é a seguinte a senhora começou a falar que numa determinada reunião teve a participação do deputado Tiago Cota que reunião foi essa onde ocorreu e qual era o objetivo da reunião ela apareceu e todo mundo ficou surpreendido porque no conselho do parque estadual da Serra do Rola Moça eu, a gente está sempre lá por lá nunca tínhamos visto a representatividade da Assembleia naquela reunião nós fomos surpreendidos com a presença do senhor Tiago Cota e várias pessoas da comunidade mas é porque tem uma cadeira da Assembleia pois é, a Assembleia tem uma cadeira lá só que nunca tinha tido a participação então como na pauta estava a mineradora MGB que foi a que quis e conseguiu a anuência por essa conjuntura lá para inclusive asfaltar estrada dentro do parque suprimir vegetação dentro do parque do Rola Moça coisas desse tipo com a presença do senhor Henrique Collet que nem fez o controle de legalidade nisso mas voltando ao deputado na época várias pessoas estavam lotadas disseram mas o deputado ele não teria que não votar na questão que envolve mineração porque tem isso e isso e tal foi um auê lá mas ele defendeu e votou a favor desses empreendimentos representando a Assembleia de qual empreendimento? do empreendimento da MGB em qual lugar? no conselho estadual no conselho do parque estadual da Serra do Rola Moça Brumadinho o parque estadual ele envolve vários municípios o parque estadual tem partes em Brumadinho Nova Lima parece que tem uma parte em Sarzedo o parque estadual da Serra do Rola Moça nesses documentos aqui consta essa ata? a ata não tenho mas eu posso mandar tem que pedir a turma de lá porque eu não sou conselheira lá mas tem como passar nós temos inclusive a filmagem toda da reunião por uma voluntária que fez excelente eu posso anotar aqui para pedir para ela como o foco não era o parque eu quis trazer em relação ao conselho do parque a sua relação com o feijão jangada por causa daquelas questões ok é isso próxima a senhora disse que o secretário Germano e o Rodrigo que aí quando a senhora fala muito rápido não dá para saber que Rodrigo é isso o secretário era o Germano e o Rodrigo Rodrigo Ribas Rodrigo Ribas é isso que é da Supre ele é o superintendente da Supre desde o primeiro momento vinha afirmando que a classe era quatro e não seis foi isso que a senhora disse? é a mídia me ligava dizendo Teca o superintendente da Supre está afirmando que a classe é quatro porque é só descomissionamento que é objetivamente da mina do feijão que nós estamos falando que rompeu não é isso? isso e por que que eles afirmavam que era quatro e não seis? porque se você olhar que era só segundo o ADN 217 que é a classifica empreendimentos se fosse um licenciamento só de uma determinada coisa como por exemplo fazer o aproveitamento do rejeito dentro dessa deliberação normativa ao colocar as classes e fazer lá tem os critérios ela ficaria como classe quatro só que os próprios parecês únicos da Supre tanto em relação a parte da mina do feijão quanto em relação a parte da mina da jangada aquilo tudo era para a continuidade por dez anos do complexo feijão jangada está lá o tempo inteiro e ele sempre era classe seis tanto é que quando foi por rola moça foi como classe seis quando foi pautado no dia 30 de novembro vocês viram a pauta estava como classe seis a questão aí está sendo para a vale e para a CMI lá nesse dia o caso específico da barragem B1 de Brumadinho do Corre do Feijão era classe quatro porque tratava-se apenas de descomissionamento e na sua visão classe seis porque tratava não só de descomissionamento mas também de ampliação de produção é isto? não é na minha visão não tudo bem mas assim é essa a diferença de ponto de vista que está dizendo o licenciamento não era só do descomissionamento da B1 não era o licenciamento no parecer único que eu preparei na ocasião está muito claro essa informação o processo era para uma série de atividades estruturas tudo isso era o processo de licenciamento era essa continuidade entre ampliação de jangada relocação do trecho da estrada Casa Branca Brumadinho um rejeito adulto para fazer a questão de aproveitar o rejeito da B1 uma nova ITM é uma relação muito grande vocês vão ver aqui que juntando o que está no parecer único da Supre sobre a parte de jangada e o que está no parecer único da parte de feijão e o tempo inteiro dizendo que era uma mesma coisa integrada é muita quantidade de licenciamento era disso tudo a senhora sabe nos responder porque que o secretário Germán e o superintendente Rodrigo Ribas tentavam ou afirmavam que era quatro e não seis ou seja desclassificando a complexidade é isso eu não posso afirmar porque eu não tenho como fazer por exemplo instrumentos como a Polícia Federal mas a sensação que eu tenho é que por que que eles não queriam por classe seis e eu acho que é por isso que entre o dia 30 e o dia 11 nas pautas mudou para a classe 4 eu não pude falar aqui mas aproveita agora a questão na DN 217 que é a deliberação que agora classifica empreendimentos para os senhores entenderem ela determina critérios locacionais esses critérios locacionais tem dois que a SUPRE omitiu no seu parecer um critério um critério locacional um e um critério locacional dois se você pega a tabela que está na DN 217 que tem eu posso ir aí mostrar que tem classe e critério locacional se for classe 6 com esses critérios locacionais obrigatoriamente teria que ser licenciamento ambiental trifásico primeiro LP depois LI e depois LO reduzindo para classe 4 nessa coisa da tabela já permitiria as três licenças juntas quando a senhora questionou que isso não poderia a senhora apresentou inclusive um recurso sim houve a fundamentação qual era a autoridade responsável era o senhor Rodrigo Ribas ou o secretário Germando ou ele presidia ou era uma comissão quem era responsável por fazer a afirmação e fundamentar a classificação desse processo de licenciamento de 6 para 4 ou o relator um relator né deve ter um relator não não tem relator funciona assim tem o órgão técnico do estado é a SUPRE e tem as SUPRANs que são as no território mas nesse caso era a SUPRE o órgão técnico é Cavalia faz o parecer único e diz que é pelo deferimento como aqui foi feito ali vem toda a fundamentação se nós não tivéssemos recorrido ao secretário Germano para fazer o controle de legalidade a associação de jangada que requereu ao secretário Anderson a questão da reorientação toda essa caminhada a responsabilidade dessa decisão seria da SUPRE e dos conselheiros que votaram a favor porque a SUPRE é quem basa esses conselheiros decidem o que a SUPRE diz e não questionam pode ter sido uma escolha deles mas é isso que acontece tá agora o secretário Germano ao não fazer o controle de legalidade da reunião do dia 30 de 11 de 2018 e naqueles três ofícios que nós protocolamos uma das questões era essas questões de ter omitido esses critérios locacionais por exemplo o nosso parecer de vista que foi conhecido deles antes da reunião do dia 11 não sei se por causa disso eles puseram na pauta classe 4 nós colocamos muito claro o seguinte consideramos também muito grave que não tenha sido informado no parecer único da SUPRE que a área de supressão de vegetação nativa se encontra em área prioritária para a conservação da biodiversidade considerada de importância biológica especial conforme o próprio mapa que está lá da infraestrutura de dados espaciais do estado eu pus esse mapa no documento assim aí eu coloquei estamos diante de um processo de licenciamento que era classe 6 e que por solicitação do empreendedor foi reorientado pela SUPRE para LAC 1 que as três licenças juntas apesar de ter dois critérios locacionais que determinam que a modalidade seja LAC 2 que está tudo explicado dentro da tabela que eu posso mostrar para vocês e ela diz muito clara porque é muito importante isso para vocês entenderem Maria Tereza deixa eu aproveitar enquanto você está pesquisando nesse processo foi votado no dia 11 do 12 ele foi votado o processo de licenciamento o processo foi votado no dia 11 do 12 não foi acatado de novo o meu pedido de retirada de pauta mas a pergunta não é essa desculpa eu queria saber se foi votado a senhora disse que foi quantos conselheiros estavam presentes que tinham direito a voto e qual foi o placar de votação quantos votou favoravelmente e quantos contra estavam todos presentes os 12 mas isso já é no recurso não é o processo de licenciamento não é recurso é a minha dúvida Rodrigues é porque você fez uma pergunta a Maria Tereza é que a senhora percebeu essas irregularidades ela entrou com o recurso não é isso? eu entrei com o pedido de controle de legalidade na reunião anterior mas aí o Rodrigues te pergunta quem que não acatou a votação é um é todo mundo como é que é isso? que não ficou claro para mim desculpe o pedido de retirada de pauta pelo regimento interno do COPAN é competência de quem preside a reunião não é colocada em votação no conselho estadual dos recursos hídricos é diferente pedidos de retirada ou baixa inteligência tem que ser votados pelos conselheiros no COPAN a gente pede e é o presidente da reunião não é SUPRE que decida retirada de pauta geralmente eles pedem a opinião e a posição da SUPRE que é naquele caso quem estava assessorando era o órgão técnico do estado só que também estava lá o ofício do secretário germano dizendo que o pedido de controle da legalidade feito por mim em relação a reunião anterior por essas mesmas questões não tinha fundamento então lógico que o próprio presidente da CMI tendo um ofício do secretário ele até poderia ele poderia como presidente na prerrogativa do regimento até mesmo a SUPRE dizendo que estava tudo bem que estava tudo não tinha nada a ver o que eu estava colocando e o próprio secretário também ele poderia como presidente porque a competência era dele ter dito ok vamos retirar de pauta vamos baixar a inteligência para apurar tudo isso que está sendo colocado não então a escolha foi e aí como ele não retirou de pauta começou a discussão está tudo na ata e colocou em votação e dos 12 dois se abstiveram todos votaram a favor e eu fui o único voto contrário foram 11 12 dois se abstiveram dois nove votaram a favor e um voto contrário isso está na ata aqui nesses documentos também está está na ata aí o licenciamento as três fases LP LI e LO a Vale recebeu naquele dia da mina do feijão da continuidade feijão jangada até 2032 foi aprovado nessa foi aprovado nessa reunião ok eu quero mostrar aqui para ficar claro porque isso até a gente aprender é muito complexo olha só essa tabela vocês estão conseguindo ver aí os números classe por porte e potencial vocês estão vendo ali aquilo 1 2 3 4 5 e 6 aqui o deputado perguntou que era classe 4 os empreendimentos o 1 é o de menor impacto e potencial poluidor degradador o 6 é o de maior impacto e potencial poluidor degradador então ali está classe por porte e potencial 1 2 3 4 5 6 e aqui está os critérios locacionais de enquadramento à esquerda que podem ser 0 1 ou 2 eu ao fazer a olhar lá para o rola moça a gente viu que tem dois critérios locacionais 1 1 e 1 2 se vocês olharem ali classe 6 aqui à direita se tiver nenhum critério locacional que tenha um valor mesmo assim só pode ser LAC 2 que é licenciamento ambiental concomitante LAC LP mais LI que é como estava na audiência pública ou LI mais LO não pode ter os 3 de uma vez e se tiver um critério locacional 1 e um critério locacional 2 olha aqui na direita na última coluna LAT LAT é licenciamento ambiental trifásico teria que ser LP depois de tudo com as condicionantes cumpridas começar o processo de LI quando a instalação que é a licença de instalação quando a licença de instalação tiver toda feita tudo pronto aí se dá início a licença de operação agora pode começar a mexer então eu acredito na pergunta que foi feita que ao diminuir para a classe 4 permitiu a questão de ter as 3 licenças de uma vez porque a meu ver a Vale tinha o interesse em ter essas 3 licenças de uma vez naquela data não poderia deixar a OLO para o ano que vem para esse ano agora é o meu entendimento eu gostaria de fazer uma pergunta eu não concluindo é porque eu tudo bem desculpa não é só para não perder uma sida minhada é só sobre o assunto a senhora coloca essa questão de assodamento na avaliação nós sabemos que a Vale tem inúmeras outras barragens minha pergunta é essa isso era uma praxe ou o que vinha acontecendo nos outros licenciamentos ou será acha que foi especificamente essa questão desse assodamento e o porquê eu aproveitando a sua oportunidade porque eu tinha trazido aqui a questão da mina de fábrica para lhe responder sim existe uma prática e havia o interesse da Vale de que essas barragens que ela quer aproveitar rejeito ou que ela está precisando para outear elas tivessem as suas licenças aprovadas temos vários momentos lá na CMI um deles tem a ver com a mina de fábrica sabe aquelas barragens Forquilha 1, 2 e 3 que já tem um nível que as pessoas tiveram que em Itabirito passar por simulação que as ondas de inundação descem no Velhas no dia 30 de novembro de 2018 que tentei tirar de pauta feijão jangada foi licenciado a Forquilha 5 e na ocasião eu tinha defendido que aquele lugar lá não poderia ter mais uma Forquilha porque tinha três Forquilhas que tinham tido anos anteriores em 2016 estabilidade não garantida que tinha tido problema de descida de sedimentos que gerou uma confusão porque quase chegou em Bela Fama e eu requeri que não houvesse aquele licenciamento da licença de operação para mais uma Forquilha porque tinha três Forquilhas a montante que tinham situações já delicadas e a fala da Vale a apresentação da Vale na ocasião a mesma todo esse sistema de novo está tudo ok a conselheira está equivocada não tem problema nenhum está tudo perfeito está tudo ótimo quando eu fui lá dar o depoimento na Polícia Federal e foi mostrado para mim aquela coisa que depois saiu na mídia das barragens que a Vale sabia em risco e eu vi Forquilhas eu desmoronei porque no dia 30 nós estávamos lá para dizer não pode e a Vale defendeu que estava perfeito aquelas Forquilhas então respondendo a sua pergunta existe sim uma histórico em relação a barragens do rejeito da empresa Vale mas também de outras em que eles precisam continuar e atropelam e vão tem histórias de Itabira gravíssimas a pessoal de lá foi numa reunião pública promovida pela Supri lá em Itabira levaram algumas perguntas na ocasião quais os bairros que estão embaixo de Itabiru Sul o representante da Vale disse nós não vamos informar aqui a gente vai falar com cada bairro e no final quando viram mais perguntas de demandas da sociedade a fala e está registrado lá nos anais da Câmara olha se não tivermos o altiamento de Itabiru Sul a Vale amanhã fecha as portas e vai embora de Itabira então estou trazendo alguns exemplos concretos respondendo a sua pergunta Maria Tereza a senhora afirmou aqui que após a edição da deliberação 01 de 27 de março o senhor Rodrigo Ribas e o secretário Germano apresentaram para o COPAN uma lista de 29 processos de prioridade ou seja que teriam prioridade de votação para a deliberação do COPAN como a senhora já respondeu aqui a indagação do próprio deputado Gustavo Valadares que eu já tinha se contemplado que a senhora perguntou como é que eram as votações a senhora já respondeu para ele e agora a senhora complementou com a resposta do deputado Glay a senhora disse qual foi a data mesmo que foi apresentado porque a senhora questionou o secretário Germano e ele disse não foi a deliberação 01 que com base na deliberação 01 estão aqui os 29 processos dentre os 29 processos ou dessa ampliação e ampliação inclusive de alongamento de prazo da mina do feijão e jangada que é objeto da CPI estava dentro da prioridade por isso que foi votado foi isso a votação ela não tem vínculo de data de estar na supria estar na supria significa que processos tem que ter maior celeridade e são tratados como prioritários e isso tem significado uma velocidade maior em relação quando nós pedimos em fevereiro de 2017 ao secretário quais os processos que estão quais vão ser os critérios para ser prioritário a resposta dele foi em maio só em maio em março tinha tido a deliberação número 1 publicada no diário oficial no dia 4 de abril 2017 com os critérios vocês virem é muito critério nós nunca tivemos tempo de ver se essa lista de 29 está obedecendo todos aqueles critérios para ser prioritário para o Estado mas ele respondeu em maio só que no final eu dizia que a partir daquela deliberação é que iria ser feita a deliberação pelo grupo de quais eram os prioritários foi a partir da deliberação de março o que nos surpreendeu é que ao apontar que a de Brukutu já estava desde janeiro sendo tratada na Supri foi quando eu coloquei no parecer de vista qual o fundamento legal dessa mina já está desde janeiro eu não sei se tem outros se tinha outros desde janeiro na Supri se os critérios para decidir se são prioritários só foram publicados no dia 4 de abril é então é essa situação ok a sua avaliação como membro do Copan qual a responsabilidade a responsabilidade que o secretário Germano secretário do meio ambiente durante todos os processos de licenciamento e o senhor Rodrigo Ribas teve sobre esse processo de licenciamento essa é a primeira pergunta diretamente sobre a responsabilidade que eles tinham a competência a responsabilidade e por fim a matéria publicada pelo jornal ao tempo do dia 23 de fevereiro de 2019 ou seja um mês depois ela traz que responsáveis por fiscalização por fiscalizar e regular o setor de servidores servidores ouviram durante três horas as sugestões da mineradora em clima amigável e sem questionar os riscos das mudanças da legislação após uma hora de encontro a gerente executiva de meio ambiente da Vale Cleusa Josué sugere que o processo de licenciamento em que alguns casos se dá em três etapas poderia transformar em licenciamento único o que de fato foi acatado pelo governo as demandas da empresa continuam sendo discutidas até então até que o então subsecretário de gestão e regularização ambiental integrada do governo André Luiz Ruas responde é possível tudo é possível lei que não muda é lei que está errada a ata do encontro foi obtida pela repórter Brasil confirma o teor das conversas ao registrar que a equipe da mineradora fez confirmar que o teor da conversa que a equipe da mineradora fez uma apresentação sobre o sistema atual de regularização ambiental destacando dificuldades enfrentadas e oferecendo suas contribuições para o seu aprimoramento infração de regra além de revelar a proximidade entre a mineradora e os responsáveis por sua fiscalização a reunião mostra que servidores do governo violaram norma interna que determina que os grupos de trabalho criados para discutir novas regras para o cessamento devem ser compostos exclusivamente por servidores a senhora tomou conhecimento desta reunião e a senhora tem alguma informação sobre essa reunião realmente entre servidores da Vale e servidores da SEMAD inclusive com a presença do Germano eu tomei conhecimento que tem o áudio dessa reunião ela foi em 2014 eu considero que a CPI deveria pegar ou tentar conseguir esse áudio eu posso ver se a gente consegue com a repórter Brasil eu soube pela própria matéria que nessa reunião realmente era a Vale apresentando sugestões e propostas para essas alterações e em abril de 2015 foi quando entrou nessa casa o PL 2946 do governador em regime de urgência e nesse PL do governador em regime de urgência que tramitou nesta casa e que mesmo após o rondimento ele não retirou a urgência e que foi votado e que se transformou na lei 21972 de 2016 um dos pontos desse desmantelamento foi essas possibilidades de ter três licenças como comitantes a criação da SUPRI a criação das câmaras técnicas ou seja eu não posso afirmar se a reunião em 2014 que teve a Vale reunida com funcionários do Estado para apresentar essa questão de como melhorar os licenciamentos em Minas se ela foi o foco para o projeto de lei em regime de urgência encaminhado pelo governador Pimentel mas o formato do que foi feito o desmantelamento ela vai muito nessa linha do que foi essa conversa da Vale sugerindo como é que deveria ser os licenciamentos e a outra pergunta foi a responsabilidade do ponto de vista sobre o processo de licenciamento do senhor Germano e do senhor Rodrigo Ruibas deixando claro que no processo de licenciamento a responsabilidade deles a partir do momento que se levou a ambos dentro das suas competências questões ou processuais ou técnicas ou ligadas ao licenciamento e que eles opinaram que não havia fundamento no que nós apresentamos e o licenciamento foi concedido essas falhas no licenciamento eles endossaram porque eles tiveram a oportunidade de se manifestar de forma diferente e não fizeram ok presidente eu me sinto contemplado posso para responder uma pergunta sua sobre essa questão tem a ver com barragens que eu não tive tempo mas acho isso importante olha só depois do rompimento e assinado pelo secretário germano a câmara normativa recursal que é a câmara do copan é que delibera normas ela aprovou uma moção nessa reunião realizada em 25 de maio de 2016 essa moção está aqui assinada pelo secretário germano quando era secretária de junto em 30 de maio de 2016 a moção do copan na época que era a câmara normativa recursal que ainda tem essa composição inclusive com o ministério público polícia ambiental uma composição maior olha o que está escrito que a meu ver se esses atores tivessem contemplado isso nós não teríamos tantos problemas com barragens novas no território e altiamentos recomenda-se a suspensão da concessão de todas as licenças prévias e licença de instalação para barragem de rejeito como também a suspensão de todas as licenças prévias e licenças de instalação por venturas já concedidas para barragens de rejeito no estado até que a legislação e os estudos sobre a matéria estejam no estado da arte necessários a produzir a segurança da sociedade e do meio ambiente como também até que o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos e Zema proporcione a estrutura e as condições necessárias a correta avaliação técnica ampla e completa dessas estruturas inclusive a nível de projeto executivo a fim de que as licenças ambientais possam ser concedidas de forma a não expor a sociedade e o meio ambiente a riscos desnecessários e despropositados isso foi uma moção aprovada por unanimidade na Câmara Normativa do Cursal do Copan assinada na época pelo secretário de Junto que não serviu absolutamente para nada no sentido de licenciamentos de mineração no sentido da forma que vem sendo tratado inclusive com o Estado dizendo que não tem nada a ver com barragens de rejeito que isso é competência da empresa e da Agência Nacional de Mineração então nós temos essas inconsistências muito claras dentro do sistema ok presidente diante do pelo menos até o presente momento do depoimento da senhora Maria Tereza eu entendo pelo menos é a minha avaliação e vou apresentar essa avaliação para os demais colegas desse colegiado a minha avaliação é que o senhor Germano e o senhor Rodrigo Ribas devam ser ouvidos nessa comissão na mesma condição que a senhora Maria Tereza devem ser convocados na condição de testemunha essa em detrimento da fala dela a responsabilidade desses dois senhores são enormes neste processo então não dá para convidá-los aqui numa condição de ouvintes mas sim na condição de convocados como testemunha essa minha eu encerro aqui as minhas considerações tá bem só para dar ciência a quem ainda não sabe que não é o caso de vossa excelência o senhor Germano Luiz Gomes Vieira o senhor Rodrigo Ribas já estão confirmados na próxima reunião extraordinária desta comissão que acontecerá na próxima segunda-feira às 14h30 conforme um acordo que nós havíamos feito inclusive com a participação de vossa excelência nós ouviríamos conforme pedido de vossa excelência a testemunha Maria Tereza Viana de Freitas Corujo e em seguida convidar o sistema de meio ambiente o sistema de meio ambiente para vir à comissão parlamentar de inquérito conforme um acordo em que vossa excelência participou eles estarão aqui já inclusive com presenças confirmadas na próxima segunda-feira pós pós segunda-feira ao final da reunião ou durante depois de ouvir a outra parte nós estamos ouvindo a Maria Tereza não que eu duvide das suas colocações mas nós temos que ouvir os dois lados pós ouvir o outro lado se necessário for faremos a convocação como testemunhas isto havia sido acertado nem está sendo tratado aqui porque vossa excelência participou de várias das conversas em que isso foi tratado da maneira como nós trabalharíamos então a sugestão e a solicitação que faço é que vossa excelência espere a reunião de segunda-feira às 14h30 durante a reunião se os seus as suas dúvidas questionamentos indagações não forem elucidadas e o senhor achar que vossa excelência achar que precisa fazê-los fazer a convocação na condição de testemunha aí sim nós o faremos mas eu peço que se respeite aquilo que foi acordado entre todos nós inclusive com a participação de vossa excelência presidente não é uma questão de desrespeitar acordo é uma questão lógica coerente de um processo em andamento a minha preocupação em ouvir a senhora Maria Tereza é porque eu sabia que ela iria trazer informações valiosas enquanto testemunha e eu não vejo porque qualquer milíndre dos membros dessa comissão não há milíndre não há milíndre deixa eu concluir não vejo nenhum milíndre até porque ao apresentar o requerimento ele está sendo assinado ele só não foi assinado ainda pelo deputado André Quintão porque ele precisou se ausentar alguns minutos para ir ali no banheiro agora o que nós precisamos deixar claro é o seguinte o convite para o senhor Germán na condição de convite de ouvinte ela tem uma relevância jurídica diferente da condição de convocado como testemunha ele também deve ser tratado aqui como testemunha porque a própria Maria Tereza se colocou diante da CPI e falou assim me convoca me convoca lá em Brumadinho me convoca que eu quero prestar depoimento por quê? porque ela está aqui foi está compromissada vossa excelência advertiu ela na forma da lei para se prestar informações advertidas na forma da lei e esses senhores não podem vir aqui na condição de ouvinte eles tem que vir aqui na condição de convocado eu não estou mudando acordo até que vossa excelência caso vossa excelência queira está aqui a todas as minhas passas vou apresentar a vossa excelência o primeiro requerimento o primeiro requerimento foi para ouvir como convocado quem insistentemente trouxe essa essa divergência aqui para dentro da CPI foi o senhor deputado Noraldinho o senhor deputado Noraldinho que disse não vamos ouvir ele primeiro nessa condição que infelizmente mais uma vez não está presente na CPI não esteve lá em Brumadinho para ouvir as pessoas as dores das pessoas e não está aqui para ouvir porque a todo momento o deputado Noraldinho acha que a SEMAD teve uma postura absolutamente impecável isenta não é a minha impressão não é é o meu juízo não é a minha avaliação agora em face do depoimento dela compromissado na forma da lei em dizer a verdade e advertida por vossa excelência o secretário e o senhor Rodrigo Ribas não podem vir aqui na condição de 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 ouvinte ouvinte ele tem responsabilidade direta sobre o processo de censeamento todos nós ouvimos aqui eles participaram de tudo tudo inclusive com a pergunta de vossa excelência olha todos os processos ambientais que passaram por lá foram aprovados ela disse unanimemente todos nas 40 reuniões que ela participou então algo está errado claramente está errado e se a SEMAD a própria promotora Marta Lacha quando aqui esteve falou olha eles também estarão sendo investigados por improbidade estão sendo investigados por improbidade se eles estão sendo investigados por improbidade para não convocá-los aqui na condição de indiciados eu acho que a melhor tese nossa e com cautela também nossa é de convocá-los como testemunha testemunha ele vai dizer a verdade vai ser advertido na forma da lei como ela foi porque ela que é uma cidadã do povo veio aqui e se prontificou e o outro que tem o dever o poder dever juridicamente falando que é de fazer a coisa certa que é de fiscalizar que é de apresentar licença que é de inquirir não, ele fez o contrário ele fez o contrário na hora que ela apresenta o requerimento contestando o processo de censamento ele fala não tem fundamento legal tungou ela pede vista e depois ela questiona ele tungou e é exatamente a desclassificação aqui por isso que o deputado Celinho Citroassel já se sentiu contemplado da complexidade do nível 6 para 4 para que? beneficiava quem? beneficiava a empresa Vale a empresa que ao meu ver e a opinião minha para deixar claro a assassina que matou quase 300 pessoas então salvo melhor juízo caso os demais colegas deputados não queiram seguir a apresentação do requerimento na fase adequada caso eles não queiram manter a assinatura no requerimento de convocação dele e do senhor Rodrigo Rodrigo Ribas na qualidade de testemunhas eu vou manter a apresentação do requerimento e aí deixo a deliberação para o vossa excelência direito de vossa excelência o excelência tem direito de fazê-lo inclusive agora será recebido ao final da reunião já está apresentado o requerimento no momento adequado eu faria a leitura só aqui alguns alguns pontos que são importantes colocarmos o primeiro com relação ao deputado Noraldino Júnior é injusto é injusta a crítica da ausência do deputado Noraldino Júnior como se ele não estivesse vindo em duas reuniões na de hoje inclusive ele estará está em viagem ao exterior ficará ainda por mais uma semana não estará nas reuniões da semana próxima me procurou e me justificou pessoalmente não sei se fez aos outros mas a mim o fez por esta razão não está aqui hoje não estará na próxima segunda-feira nem na quinta nós não teremos porque teremos semana santa já vamos estar entrando na semana santa mas então foi justificado por ele segundo caso e ele esteve presente na parte da manhã na visita que fizemos no dia da reunião em Brumadinho na parte da manhã na aldeia dos pataxós ele esteve presente depois ele teve que sair porque ele tinha outro compromisso como presidente da comissão do meio ambiente vossa excelência chegou na segunda parte ele chegou na primeira com a relação a convocação o requerimento de convocação esta comissão ela tem 180 dias para os seus trabalhos 120 prorrogáveis por mais 60 porque as falas tem sentido jurídico diferente ela tem 120 dias prorrogáveis por mais 60 nós ainda estamos terminando amanhã depois de amanhã os primeiros 30 dias da reunião da comissão nós vamos estar completando os primeiros 30 dias no sábado teremos ainda então mais 150 dias possíveis para os trabalhos da comissão ao longo desses 150 dias há tempo de sobra para se quisermos convocá-los não só uma vez mas duas três como testemunha como investigar da maneira como a comissão parlamentar de inquérito deliberar o que eu estou deixando claro é que foram convidados assim como foi o delegado da polícia federal não solicitou a vinda dele a comissão parlamentar de inquérito o delegado da polícia civil que está tocando o intérpreto não solicitou a presença dele na comissão parlamentar de inquérito as promotoras não solicitaram a presença na comissão parlamentar de inquérito os membros do fórum dos sindicatos dos trabalhadores não solicitaram todos vieram na condição de convidado sem terem sido solicitados mesmo caso exatamente o mesmo caso que está sendo feito com o sistema estadual de meio ambiente e com a agência nacional como é que é agência nacional de mineração ANM que estarão aqui na próxima segunda-feira então fica eu só peço a vossa excelência para ter um pouco de cautela porque fica parecendo que eles estão fugindo em momento nenhum a gente tem que fazer ser justo e fazer justiça quando é preciso nenhum deles fugiu do convite muito pelo contrário todos inclusive estão confirmados o que eu peço a vossa excelência que aguarde a votação mas vai apresentar vai ser votado na próxima reunião que aguarde a reunião de segunda-feira se não forem dirimidas as dúvidas e eu acredito que vocês não as terão dirimidas pelo que eu estou vendo do seu sentimento só faça a convocação na reunião próxima está certo? havia deixando claro havia um acordo presidente é só um detalhe não dá para comparar polícia federal ministério público estadual e federal defensoria pública com um cidadão que estava lá participando diretamente do processo de licenciamento e que esses licenciamentos beneficiaram diretamente a empresa Vale exatamente o objeto da CPI não dá para comparar as autoridades não eu vou fazer só uma pergunta para passar a palavra a deputada Beatriz Serqueira eu quero fazer uma pergunta a senhora Maria Tereza eu lhe fiz uma pergunta que era se o poder público sempre votava com os empreendimentos a favor dos empreendimentos minerários a senhora por alguma vez votou a favor de algum empreendimento minerário ao longo da sua atuação no COPAN ou na Câmara Técnica de Mineração alguma vez a senhora votou a favor de algum empreendimento minerário os empreendimentos que passaram na Câmara de Atividades Minerárias pelas questões que havia ou de dúvida ou de omissões ou eu solicitava baixa indiligência quando havia alguma questão não esclarecida ou tinha que manifestar pela retirada de pauta porque havia questões premissas que não eram contempladas ou configuradamente eram inviáveis pelo que era apresentado mas sempre eu precisava votar e quando era um empreendimento acho que teve uma ou duas abstenções pelo fato de que não se tinha tido tempo hábil para verificar o empreendimento porque eu tenho dois suplentes quando eu não vou então infelizmente é um retrato de que é uma prova também e está tudo como está tudo embasado nas atas quais as razões não foi uma estratégia ou alguma forma de votar por votar sempre está justificado as razões olha isso aqui olha isso aqui que está faltando então realmente não havia como votar favorável pelas processos que chegaram na CMI está bem mas sempre votou contra sim sempre votou contra ou algumas abstenções então está bem eu vou passar só fazer uma colocação quanto a isso porque a Teca é uma militância está fazendo muito tempo militância em proteção ao meio ambiente ela é defensora das mananciais hídricas comprovada a competência técnica e habilidade jurídica e tenta exaustivamente ir contra a vários procedimentos que são atropelados nesse cupom então eu só acho o seguinte ela tem todo o direito de contra eu acho o seguinte que às vezes a pergunta poderia qualificar ela assim a simples contra a mineração eu quis fazer uma contraposição deputado Bartô a colocação do deputado Sargento de que o poder quando eu fiz a pergunta o poder público sempre votou a favor do setor minerário dos empreendimentos minerários ela disse sim aí eu fiz uma pergunta e a senhora sempre votou contra ou já teve voto a favor ela falou não sempre votei contra só para concluir para não ficar tão simplista assim e a gente vê que a situação é sistêmica o erro está no sistema então não à toa caiu uma barragem matou 300 pessoas e não à toa a gente vê tantos problemas de barragens sendo impedidas agora e causando tantos transtornos em inúmeras cidades de Minas Gerais então acho que tem que só ser observado isso obrigado beleza vou passar agora deputado oi é para embasar mais ainda é um dos princípios que não é usado nas decisões ligadas a meio ambiente o tempo inteiro é o princípio da precaução que faz parte do direito ambiental o princípio da precaução diz se não houver certeza absoluta de que não vai causar impacto que não se faça o que eu estou lhe respondendo é que os empreendimentos de mineração na forma que passaram ou foram apresentados a CMI ou o lugar onde eles estão ocorrendo ou se pretende ocorrer ou as situações ambientais e sociais apresentadas elas em nenhum momento apresentaram uma situação onde que fora questões técnicas e processuais jurídicas essas questões eu pudesse afirmar ok não existe está tudo muito atestado que não vai causar um problema ambiental mas aí eu posso eu quero só fazer agora esse é o ponto de vista da senhora não é isto? esse é um ponto de vista da arcabouço legal inclusive do direito ambiental dentro dos que eu escolho sim eu faço uma escolha não tudo bem de olhar essa questão da mineração a partir dos direitos constitucionais e do direito ambiental isso então mas é uma escolha da senhora não é isto? é uma escolha minha presente pronto é uma escolha dela mas ela está respaldada porque o direito ambiental traz esse posicionamento o direito ambiental inclusive o constitucional eu vou eu vou passar eu vou passar a palavra a deputada Beatriz Serqueira para que ela faça os seus questionamentos sim estou à disposição bom dia bom dia Maria Tereza eu me senti muito satisfeita com todas as informações trazidas pela senhora e vou ler atentamente a documentação eu queria fazer uma pergunta duas perguntas para a senhora e eu quero antes de fazê-la explicar porque a gente está em uma comissão parlamentar de inquérito então eu não me sinto no direito de entrar no conteúdo da sua intervenção no sentido de contradizê-la sabe? porque senão fica parecendo que alguém faz um discurso maior alguém faz um discurso menor eu como membro da comissão parlamentar de inquérito tenho a obrigação de ouvi-la e de atuar como membro dessa comissão parlamentar ok então e estou muito satisfeita com todas as informações prestadas pela senhora que a senhora trouxe numa dinâmica muito pedagógica de demonstrar a cronologia de demonstrar as pessoas responsáveis de demonstrar de demonstrar as atas o que foi aprovado o que foi pedido o que foi licenciado as coisas estão muito claras estão muito inequívocas na documentação que a senhora trouxe mas eu queria perguntar à senhora se a senhora tomou conhecimento de um relatório que me chegou como uma notificação da do Vissude fez assim que fala que é a consultora que atestou a barragem um relatório que supostamente havia sido elaborado após o rompimento de córrego do feijão sobre o trabalho da consultoria em outras barragens eu queria saber se a senhora tomou conhecimento pela sua militância desse ok não chegou para mim nada desses documentos pós-rompimento essas questões não chegaram a segunda pergunta nós ouvimos a defesa civil aqui e ela nos disse que foi uma foram informações também muito relevantes e ela nos disse que em junho de 2018 havia tido um treinamento com a Vale e foram verificados problemas no plano de emergência dela que inclusive naquela oportunidade isso tem sido pouco dito naquela oportunidade sequer sirene tinha porque a gente está perguntando a sirene não tocou parece que tinha e não estava funcionando não é? mas nesse de junho não tinha os procedimentos não estavam ainda todos de emergência adequados foi em 16 de junho de 2018 que aí em agosto a Vale entregou esse relatório se a senhora teve conhecimento dessa movimentação defesa civil desse relatório sobre plano de emergência que nos foi trazido aqui não nada disso foi informado no parecer da SUPRE nas discussões a partir desses atores inclusive porque eu acho que isso teria sido fundamental ter sido informado mesmo que ficasse dizendo depois como foi colocado que estava tudo ok vocês viram aqui os dois parágrafos não fomos para mim isso é uma novidade não fomos informados no processo de licenciamento nada sobre isso no processo de licenciamento estava tudo bem no processo de licenciamento estava tudo perfeito perfeito inequivocamente perfeito igual as outras que agora de repente de um dia para o outro está tudo com risco então eu quero eram essas duas questões presidente eu quero agradecê-la pelo trabalho parabenizá-la pela atuação militante e vamos seguir fazendo o nosso uma terceira pergunta sim a senhora mencionou sobre quando da pergunta do nosso relator a questão das a questão que a senhora era contrária a questão das câmaras que foram uma modificação e a importância das unidades regionais colegiadas que foram extintas elas não estão extintas eu queria que a senhora dissesse um pouco mais sobre isso porque se conecta a pergunta do relator e eu já tive a oportunidade em visita em regiões que fazem enfrentamento à mineração do relato das pessoas da importância de quando a comunidade era previamente ouvida que esse era um processo relevante ali para o processo da comunidade como tem conexão com o que o nosso relator nos questionou eu acho que valeria a pena a importância disso que foi subtraído do processo atualmente eu vou reforçar que eu entendo que nas competências e no direito constitucional da coletividade cuidar do meio ambiente é um dever e um direito centralizar em Belo Horizonte as decisões diante de empreendimentos isso viola esse direito porque não é quem é que é o cidadão brasileiro que pode vir do seu lugar a cada reunião que está pautada ou algum assunto que está sendo tratado aqui em Belo Horizonte e então eu reforço que as unidades regionais colegiadas deveriam voltar a ter a sua competência elas existem tanto é que nelas a mudança manteve Ministério Público e Polícia Ambiental e não colocou nas câmaras técnicas as URCs existem mas elas hoje em dia não deliberam as questões que tem a ver com grandes impactos e essas situações então eu reforço a importância de se rever esse modelo eu quero só dar uma sugestão para vocês antes de vocês receberem o secretário e o superintendente eu estou sugerindo que vocês a partir de todo o material que eu compartilhei como vocês têm assessores aqui na casa para poder fazer esse olhar para os documentos eu sugiro que é muito importante tá para vocês poderem ter um a possibilidade de olhar o que foi apontado por nós eu e esse grupo essa associação de jangada e o que foi tratado por esses atores para que vocês possam se embasar inclusive juridicamente legalmente para não acontecer por exemplo o que tem acontecido comigo de o secretário germano continuar afirmando que a questão da classe não tem problema nenhum então como nós fizemos todas essas argumentações a partir de elementos que estão nas normas nos fundamentos fazer esse olhar é uma sugestão outros dois documentos importantes é o relatório do tribunal de contas do estado porque esse relatório ele já traz esse olhar no relatório do tribunal de contas do estado já falava inclusive que existem no âmbito do sistema a questão de acompanhamento que não é verificada ela falou esse relatório aponta várias questões inclusive do direito e do princípio da precaução e olha só o que diz no relatório entretanto é do tribunal de contas do estado tratando do licenciamento de mineração em especial de ferro entretanto conforme pontuado tal foram constatadas deficiências na adoção de padrões normas e critérios técnicos e metodológicos específicos para os procedimentos do licenciamento ambiental de extração de minério de ferro com alto grau de subjetividade e por consequência com grande risco de análises equivocadas eu entendo que esse relatório do tribunal de contas do estado em relação ao sistema ele já traz toda essa comprovação de questões graves dentro do sistema que não é de agora mas que vem vindo e que no mínimo deveriam ter embasado um outro entendimento inclusive ó eles pegaram processos no sistema eles informam isso olha aqui os processos do Brumadinho eles deram exemplos condicionantes que deveriam ser pressupostos de licenças anteriores foram postergadas para as próximas fases olha o exemplo que eles deram processos 00245 tal revalidação da LO de Brumadinho esse tem a ver com feijão e jangada esse documento é de quando esse documento foi aprovado por unanimidade numa reunião em 9 de maio publicação do acórdão 9 de maio de 2017 eu estou sugerindo está no CD dentro da pasta TCE porque quando nós tomamos conhecimento desse acórdão e lemos o relatório técnico aquilo que nós como militantes acompanhamos ao longo dos anos nessa preocupação com a mineração no que nós vemos nas práticas no que nós assistimos estava ali tudo comprovado e o que nos assustou é que depois de um relatório desse porte o Estado não tomou outros encaminhamentos e a resposta tem sido que está tudo bem com o TCE quando na prática a gente vê que não está eu estou sugerindo vocês têm muitos elementos que não é a TECA que são outros documentos e vocês por favor façam uso disso para ao fazer o trabalho de vocês da CPI junto a outros atores vocês possam fazer isso com a partir de elementos que eu tive esse cuidado de trazer que são importantes a meu ver Muito obrigado Deputado Bartô Satisfeito? Obrigado Teca primeira coisa eu quero só falar que essa atuação é de extrema importância e eu acho que a mudança se dá pelo trabalho da população um sacrifício pessoal em torno de olhar o que pode ser feito então o preço da liberdade é eterna vigilância e você tem atuado de forma muito brilhante nisso dou parabéns sei que você sente que você poderia ter feito algo a mais para salvar essas pessoas então entenda que a gente não é capaz de tudo e que o exemplo que a senhora está dando que faça reverberar em outras pessoas em estar apoiando a senhora e indo para a frente sobre minhas perguntas eu acho que ficou claro que a classe 4 se tratava apenas de uma operação mais simples quanto ao tratamento do fino e a classe 6 tratava de uma questão de um complexo muito maior agora não ficou tão claro assim para mim quando que houve essa alteração quem que deu foi motivado por quê e quem que autorizou essa alteração de classe 4 e classe 6 se foi uma questão de um órgão para o outro se teve alguma pessoa pressionando para que houvesse essa alteração enfim e até mesmo pelo fato de ter a questão de diferença de licenças de um sistema monofásico trifásico quem que despertou para isso a que momento e por que dessa urgência queria saber também se com relação àquele relatório na qual você tratou tanto em questão de Brumadinho e até deu uma atenção maior aqui falando deixar bem claro que esse relatório como que seria o procedimento se esse relatório deveria ser totalmente anulado e ser feito outro relatório e por que que você acha que não foi feito isso e como foi feita quem decidiu que não seria analisado isso por que não acho que você até mostrou ali mas só para ficar bem claro e com relação ao processo dessa da barragem de B4 B1 e B4 de córrego de feijão B1 e B6 B1 e B6 tá por que que elas foram assim quero saber se esse processo você tem comentado aqui que ela foi totalmente atropelada foi um processo que passou muito rápido se você vislumbra algum motivo do por que que esse processo teve esse tratamento se foi um tratamento diferenciado perante aos outros que você já já tem visto lá e se por acaso ele até ultrapassou outros processos que estavam na linha cronológica antes dele também tá e sobre a barragem em si se você acha que já estavam sendo feitas operações na barragem né como às vezes você pode até não você pode até se abster de dar qualquer tipo de questão disso que acho que fica muito né às vezes subjetivo mas se você tinha algum conhecimento de algum fato que levasse a você crer que essa operação já estava em andamento lá antes mesmo da licença obrigado vou tentar responder primeiro dizer deputado que eu não tenho um sentimento que eu poderia ter feito mais que nós poderíamos o que se torna mais cruel porque quando você está há anos junto com outros vendo o que poderia acontecer e você testemunhar o que ocorreu em Mariana em Brumadinho da nossa parte existe uma revolta e uma dor profunda de saber que quem podia ter feito a diferença não fez então porque nós não temos o poder de quem tem as competências a nossa parte nós fizemos então a sensação que eu tenho não é que eu poderia ter feito mais é de indignação de que a nossa voz e não é só minha não foi escutada e que por causa disso nós estamos diante dessa situação em relação a sua pergunta sobre alteração de 4 para 6 ela só na audiência pública em Brumadinho em 2017 era classe 6 ainda era a DN N7-4 que é a que classificava empreendimentos quando chegou no Rola Moça no parque o documento da Supri estava como classe 6 quando pautaram na primeira reunião que o processo pautou dia 30 do 11 de 2017 estava como classe 6 a classe 4 surgiu na pauta da reunião do dia 11 e surgiu no pedido na publicação no diário oficial da reorientação de licença prévia com licença de instalação para LAC 1 que era as 3 licenças juntas então repare a rapidez quer dizer o momento que apareceu essa classe 4 do nada foi entre a reunião do dia 30 de novembro de 2017 já estava na reorientação do dia 27 como classe 4 eu mostrei aqui está aí nos documentos e foi pautado no dia 11 de dezembro como classe 4 quem são os agentes disso pela publicação no diário oficial foi o secretário de junta senhor Anderson Aguilar que acatou e comunicou que a empresa pediu e o estado acatou a SUPRI no seu parecer também considerou como classe 4 e colocou isso como razoável segunda pergunta só com relação a isso isso inviabilizaria o processo teria que recomeçar ele de volta em audiências na SUPRI para poder chegar novamente são duas coisas distintas você questionou o porquê também é porque assim é tão por isso que eu digo para vocês com calma pedirem porque é muita informação que a gente conhece porque nessa caminhada militanta a gente vai aprendendo eu sou uma pedagoga eu não sou uma especialista mas eu vim aprendendo então a classe 4 ela não quando foi para audiência pública era a classe 6 era só licença prévia junto com licença de instalação e o estudo de impacto ambiental não estava correto tanto é como eu falei que o próprio parecer da SUPRI diz que Parque da Cachoeira então a Vale redefiniu e percebeu e corrigiu voltando a classe 4 a classe 4 não obrigada se fosse classe 6 não precisaria ter por causa disso de novo uma audiência pública se o estudo de impacto ambiental tivesse correto na ocasião um dos nossos requerimentos é considerando que está comprovado que o estudo de impacto ambiental tinha falhas uma delas dessa que é básica definir a área de influência direta no empreendimento nós requeremos que então o processo fosse retirado de pauta que o empreendedor apresentasse um novo estudo de impacto ambiental correto com as coisas que precisaria para então ser publicado o edital o direito de pedir audiência pública fazer audiência pública uma pergunta isso foi sugestão sua ou no processo legal quando é identificado qualquer falha no relatório ele automaticamente cai e deve ser representado o outro não existe um automático nós nos embasamos na resolução CONAMA que rege a questão ligada a estudos de impacto ambiental e essas resoluções e esse arcabouço legal é para cumprir o que está na constituição que diz competo ao estado e à coletividade cuidar do meio ambiente diante desse direito constitucional essas normativas são feitas inclusive o estudo de impacto ambiental ter que ser apresentado com possibilidade da sociedade conhecer pedir audiência pública ir numa audiência pública para conhecer para respeitar e contemplar o direito constitucional é como eu falei a comunidade de Parque da Cachoeira que não estava que não foi considerada no estudo de impacto ambiental ela foi violada ou a coletividade ao direito a uma informação chave já que o estudo de impacto ambiental então nós requeremos a retirada de pauta para que houvesse esse caminho fora porque para respeitar normativas de garantia dessa situação então a resposta que eu estou lhe dando é que isso não está diretamente relacionado a classe 4 classe 4 e classe 6 é um problema que ocorreu grave que nós entendemos que essa mudança foi porque como tinha critério locacional 1 e 2 a própria DN 217 vedaria ser três licenças de uma vez então a meu ver a Vale tinha o interesse de ter as três licenças de uma vez então provavelmente foi o caminho não sei eu não posso afirmar mas é muito sintomático essa mudança dessa forma você consegue apontar ou chegou alguma coisa no seu saber de que qual seria esse interesse específico se era só minerar se teria alguma outra coisa ligada a isso eu vou falar a minha avaliação até o momento pelas informações como eu já disse inicialmente eu achei que eles tinham querido as três licenças porque ia mudar um governo e eles não queriam terminar o ano com o risco de não ter a garantia no seu ativo como empresa no seu balanço do ano aquele complexo continuando mais dez anos e as três licenças era para poder garantir essa operação até daqui a mais dez anos quando começaram as primeiras notícias de investigação da Vale Saber já eu entrei num segundo processo muito difícil caraca eles queriam as licenças provavelmente essa correria toda foi para eles terem as três licenças porque eles já sabiam que havia um grande risco de romper e se eles não tivessem as três licenças até consertando essas falhas tipo o parque da cachoeira que sabiam que a onda de inundação ia passar por cima são conjecturas uma coisa é certa o que ocorreu na tramitação desse licenciamento sem dúvida foi um atropelo tinha alguma coisa de interesse por trás não sei se com a LO entre o dia 11 de dezembro e o dia do rompimento se eles já começaram a mexer lá ou se eles estavam mexendo antes sem licença porque eles afirmaram que estava tudo parado não posso isso não sei como saber isso tem que ser quem tem a competência de investigar a sua outra pergunta é se isso ultrapassou outros processos de licenciamento essa forma de atropelo tem muitos exemplos a forma desse foi mais grave porque ela se culminou em janeiro com o rompimento quando na época afirmava o empreendedor afirmava a SUPRE o secretário Germano não considerou o retirado de pauta o secretário Anderson não considerou então se tornou muito mais esse atropelo visível no sentido do que culminou embora embora mesmo que não tenha uma relação direta então mas é prática eu tenho igual aquela de Brukutu tem muitas histórias de outros momentos que a gente percebeu em relação a Angloamérica em Conceição em relação a Itatiaio Sul esses alteamentos é tem muito muita história mas só para saber se teve preferência sobre outros processos que já estavam em andamento não existe pelo que informam dentro da SUPRE uma ordem de chegada para uma ordem de saída existe que dentro da SUPRE eles têm um olhar diferenciado e têm que ser tratados de uma forma mais célebre por causa da mas isso não existe um cronograma de tempo uns que vão mais rápido outros mais lento por último a questão na barragem a Sobratec Sud é isso que o senhor falou a operação na barragem se eu tinha conhecimento se estava havendo alguma não nós não sabíamos nós só tivemos a informação que foi dada pelo empreendedor e pela SUPRE muito obrigado obrigado deputado Bartu deputado André Quintão só uma última pergunta o deputado André Quintão tinha pedido depois vossa excelência só uma uma dúvida esse licenciamento do final do ano você teria atividade nova que seria o descomissionamento se pudesse eu tirar com o refino pode agora a Vale já estava em operação no complexo essa prorrogação seria até dois mil e já teria a licença terminaria ao final do ano está dando se até dois mil e trinta e dois seriam dez anos mas ficou uma dúvida eu estou achando é assim é o seguinte se eles já tinham outras licenças assim caminhando porque é um complexo de muito tempo né o processo do licenciamento entrou já no escopo de uma continuidade da operação então quando a gente pega o parecer vou pegar aqui de feijão e a gente vê no texto aqui falando aqui tem busca deixa eu pegar aqui como busca para ser mais rápido localizar então vamos por aqui dois mil e trinta e dois para ver se aparece esse trecho que a gente pegou para poder fazer olha só este parecer único ah não vocês não estão vendo já parou eu vou ler para vocês vocês procuram na página dois este parecer único objetiva analisar a solicitação do empreendedor para ampliar a capacidade produtiva da mina ou seja a produção passaria de 10.6 milhões de toneladas ano para 17 milhões de toneladas ano por meio de adequações nas usinas de beneficiamento a seco ITM PCM com isso a vida útil do empreendimento seria prolongada até dois mil e trinta e dois esse no caso do processo de feijão o texto mesmo está lá no de jangada e cada um tem o que que seriam essas adequações no feijão e em jangada nesse parecer único aqui a lista dentro da área que está dentro do direito minerário da Vale em Corgo do Feijão seria está tudo aqui informamos que escopo do projeto denominado continuidade das operações da mina da jangada e feijão engloba aqui está só um continuidade das operações da cava de jangada implantação da pilha de disposição de estéreo feijão PDE feijão na cava Corlo do Feijão continuidade das operações da pilha de estéreo Menezes PDE Menezes continuidade das operações da pilha de disposição de estéreo Jacó 3 implantação do DIC Jacó 3 relocação de um trecho da estrada municipal que interfere com o DIC Jacó 3 projetado duplicação da estrada de ligação entre a mina de jangada e Corgo do Feijão recuperação de finos na barragem 1 e 6 da mina Corgo do Feijão implantação do rejeito oduto na mina Corgo do Feijão disposição de rejeito em cava adequações das ITMs e PCMM do Corgo do Feijão área de implantação de canteiro de obras ou seja uma relação porque é importante isso o licenciamento concedido no dia 11 de dezembro como classe 4 as três licenças de uma vez só era para a continuidade do complexo feijão jangada até 2032 a partir de criação de novas estruturas adequação de estruturas aproveitamento do rejeito para fazer pelotas e é isso que foi licenciado como classe 4 com três licenças de uma vez é isso e isso é só pegar o documento da Supre e estar o tempo inteiro falando isso os dois pareceres únicos da Supre deputado sargento Rodrigues e depois vamos concluir presente só me pergunto com relação deputado sargento Rodrigues está na frente depois posso de quem já aproveitando esse gancho da fala dela de quem é a responsabilidade dessa desclassificação dessa classificação de 6 para 4 qual é o órgão ou a pessoa e também qual era a empresa que fez o estudo de impacto ambiental ok vamos lá no meu entendimento a partir do momento que quem publicou a reorientação e que está publicado no diário oficial é assinado pelo secretário de junto então ele comunica que a empresa pediu secretário Anderson Aguilar Anderson Aguilar porque ele comunica ele informa que e fica classe 4 e reorientada e o estado acatou a Supri ao colocar isso e também defender isso na própria reunião e no seu parecer ela também embasou essa lógica de classe 4 né como na época do o que foi enviado de pedido de controle legalidade por secretário ainda não tinha vindo essa novidade de classe 4 assim no sentido eu acredito que isso eu não tinha colocado tem que se verificar ele não teve ingerência nesse sentido mas vocês olhem no ofício se na época já eu tinha informado isso tem que ver aqui então as competências elas estão envolvendo do Supri o secretário junto Anderson porque está assinado por ele a publicação no edital informando a sociedade que então passou a ser classe 4 3 licenças de uma vez só e o secretário de estado se realmente na questão de controle de legalidade eu tiver informado a respeito disso é isso eu acho que eu respondi né ou tem mais alguma pergunta que eu não respondi quando você falou que passou o processo todo você só não comentou sobre o tratamento do fino mas estava o Bartô só um segundo que ela não respondeu qual empresa que fez o estudo é isso verdade eu tenho que ver aqui no rima se a empresa que fez o estudo só um minuto eu tenho que ver aqui na pasta se eu coloquei feijão qualquer coisa eu pego aqui se eu atas áudio parecer de vista deixa ver se naquele slide mas eu tenho rima então eu já anotei aqui o que eu estou devendo eu posso acrescentar mandar para vocês o rima deixa ver se aqui diz não nesse slide que eu tirei do relatório de impacto ambiental e do EIA eu não tenho a resposta agora porque se eu tivesse o meu notebook aqui pudesse procurar mas eu vou responder eu posso responder por e-mail para todos vocês pode por gentileza se eu mando o EIA e mando o Rima porque lá vocês vão ver quem foram se você puder mandar para o e-mail de todos os deputados que compõem a CPI seria muito importante então eu prometo que eu envio já vou por aqui como uma demanda eu enviar o Rima e o EIA para vocês terem essa informação que eu não lembro agora de cabeça deputado Bartô era só quanto em relação a quando você disse que o empreendimento foi todo liberado você comentou várias questões do empreendimento mas não comentou do tratamento do fino que foi o que causou a queda da barragem então só para saber se ele estava inserido também só para ficar claro é quando eles colocaram lá como atividade reaproveitamento de rejeito está incluído esse sentido aproveitar o rejeito para otimizar a produção de pelotas é o que nos últimos anos as empresas estão fomentando muito isso só que a meu ver aproveitando a oportunidade que o senhor está dando é se era uma barragem amontante que a empresa informa que não estava mais usando colocar essa barragem lá ainda mais com questões graves do monitoramento e risco pensando em aproveitar rejeito que por si só pode ser um gatilho de um rompimento e isso temos que começar a estar muito atentos também porque a nosso ver tem que se buscar alternativa mais imediata e mais garantida em termos de tecnologia para que essas estruturas que hoje são bombas relógio não transformem de novo em tragédias e se isso significar não aproveitar o rejeito se houver uma outra tecnologia isso é o que tem que ser posto na mesa tá então a minha opinião é o reaproveitar rejeito também tem que ser olhado a partir dessa nova situação que a gente tem em Minas Gerais porque a meu ver se não houvesse esse valor comercial do rejeito e se essas empresas de mineração fossem verdadeiramente responsáveis todas essas estruturas a montante principalmente mas a Jusanto tem um risco dependendo da quantidade de líquido essas estruturas já deveriam ter começado logo um processo para deixá-las seguras sem pensar em reaproveitar no futuro e ter um lugar para pôr então eu estou trazendo um questionamento que nós temos feito como sociedade que a questão das barragens tem que ser olhada numa outra perspectiva inclusive sem ser na linha do interesse minerário tem que ser na linha de salvaguarda de vidas do futuro de Minas desse sofrimento que está em todos os lugares que as pessoas estão vivendo com simulações platas de roca de fuga que é incomensurável vocês não imaginam a dor e o pânico e o adoecimento coletivo que nós vamos ter em Minas Gerais com isso então a questão de barragem de rejeito tem que se aprofundar e ver qual a melhor tecnologia no mundo para a garantia dessas estruturas sem olhar só no viés de aproveitamento do rejeito bem então eu queria agora agradecer a nossa a testemunha que compareceu hoje a reunião Maria Tereza Viana de Freitas Corujo membro da coordenação do movimento pelas serras e águas de Minas Muvissan deputado desculpe eu esqueci de fazer um pedido desta casa vocês perguntaram em encaminhamentos como não houve tempo eu vou formalizar junto com outros grupos a essa CPI sugestões para essa CPI em relação propositivas em relação a questão do rompimento e de formas de trabalhar para se evitar porque aí a gente constrói com calma e manda um documento sem problema e por último tem uma coisa que vocês podem fazer de imediato que é o governador Pimentel ainda no seu mandato tem um texto que foi apresentado aqui gravíssimo o governador Zema encaminhou um veto que está para ser decidido esse veto a nosso ver tem que ser contemplado porque esse PL ele é gravíssimo porque esse PL que está aqui e que tem o veto mas que o governo é importante que realmente isso não se transforme em lei tem a ver com o PL 1454 de 2015 e segundo esse texto não havendo manifestação dos órgãos responsáveis grandes empreendimentos estão liberados de autorização otorga ou licenciamento prévio decorridos 120 dias do protocolo para os pequenos o prazo é de 60 dias eu trouxe isso porque eu espero que essa casa por unanimidade vote a favor de que esse veto realmente seja mantido para que a gente não tenha em Minas Gerais agora uma legislação no Estado que institucionaliza mais uma vez o atropelo deem uma olhada nesse assunto estou aqui demandando em nome da coletividade ok muito obrigado pela sua participação presença na reunião de hoje passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento de requerimentos que os de votação já foram apreciados ao início da reunião deputado ou os deputados que eles subscrevem requerem a vossa excelência os seus regimentais a convocação do senhor secretário de Estado de Ambientes e Desenvolvimento Sustentável o senhor Germano Luiz Gomes Vieira o senhor Rodrigo Ribas superintendente de projetos prioritários dessa secretaria o senhor Anderson Silva de Aguilar secretário adjunto dessa secretaria para que prestem esclarecimentos na condição de testemunha a esta comissão o outro requerimento os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência os senhores regimentais sejam encaminhadas sejam encaminhadas para os órgãos abaixo relacionados as notas taquigráficas com o conteúdo da oitiva da testemunha senhora Maria Tereza Corujo prestada para esta comissão no dia 11 do 4 de 19 por oportuno requer ainda com base no conteúdo de tal depoimento sejam tomadas as providências necessárias tanto no contexto das investigações quanto na análise do arcabouço probatório necessária e apuração das responsabilidades civis trabalhistas e penais relacionadas ao rompimento da barragem de regeres da mineradora Vale em 25 de janeiro de 19 então os órgãos a serem encaminhados a serem encaminhados Polícia Federal Polícia Civil Defensoria Pública de Minas Defensoria Pública da União Ministério Público do Estado de Minas Gerais Ministério Público Federal Ministério Público do Trabalho Juízo da Quinta Vara do Trabalho de Betim são os requerimentos recebidos na reunião de hoje cumprida a finalidade da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares da convidada convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que nós estamos tratando assim inclusive de vener de vener a presidência e aí Obrigado.